registrem as suas presenças nos terminais. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Saúde relativa ao segundo quadrimestre de 2019, com a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado, o secretário doutor Carlos Eduardo é quem está aqui presente, e cumprimenta o artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõe sob norma de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Nós registramos a presença do secretário doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado da Saúde. Registramos também a presença da senhora Ana Carolina de Macedo e Marques Lana, ela representando neste ato o conselheiro, ex-deputado Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Registramos a presença do senhor Renato Almeida de Barros, diretor de comunicação do Conselho Estadual de Saúde e do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Registramos a presença da senhora Priscila Beatriz Silva Costa, conselheira fiscal e representando aqui o colegiado secretário-executivo dos consórcios intermunicipais de saúde de Minas Gerais. Registramos a presença do senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. E estamos aguardando também como convidado a presença do senhor Luciano Moreira de Oliveira, que é o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Defesa de Saúde, o CalSaúde. Registramos as presenças do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Saúde, do senhor Rafael Maia Nogueira, subsecretário, subsecretaria de Inovação e Logística e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, do senhor Marcílio Dias Magalhães, subsecretário da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, do senhor Dário Broch Ramalho, que é subsecretário da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, do senhor Bruno Carlos da Silva Porto, superintendente de Gestão de Pessoa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e Matheus Marques Fernandes Aguiar, assessor-chefe da Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde. Registramos a presença, com muita satisfação, do doutor Nicodemos Evaristo Cordeiro, presidente da Fundação Hospitalar de Capelinha, que está ali presente. Seja bem-vindo, doutor Nicodemos. Nós queremos anunciar a presença do movimento Somos Todos Colônia de Hansenias, aqui presente. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente, que os atos desta audiência obedecerão às seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pelo doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra aos deputados, aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa, número 2705-2019, na seguinte ordem. O presidente da reunião, os presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, os membros das comissões participantes por ordem de inscrição, os senhores líderes por ordem de inscrição, os senhores membros da Mesa da Assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares também por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la. E após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Em momento posterior a esta reunião, os senhores deputados e deputadas poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas, as recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviada à Mesa da Assembleia. Por fim, informo que são convidadas desta reunião as comissões de defesa dos direitos da mulher e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nós queremos passar a palavra ao senhor secretário Carlos Eduardo Amaral, mas antes eu queria dar as boas-vindas a toda a equipe técnica, o senhor secretário, e toda a sua comitiva, a sua assessoria, que está presente nesta reunião. Na verdade, esta reunião da Comissão de Saúde, ela foge um pouquinho ao padrão, porque nós estaremos aqui também considerando como recebido a prestação de contas do último quadrimestre. É bom salientar que o senhor secretário, ele compareceu em todas as reuniões anteriores e trazendo informações importantes e deliberando e debatendo com a Comissão de Saúde, inicialmente sobre a sua programação, posteriormente sobre os trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde, porque o primeiro quadrimestre que foi apresentado referiu-se ao último quadrimestre de 2018. O senhor secretário, posteriormente, veio apresentando aí o balanço do primeiro quadrimestre desse ano e hoje ele está apresentando o balanço do segundo quadrimestre de 2019. Então, é muito importante para a Comissão de Saúde, porque são informações seguras, informações oficiais que nós estamos tendo, e essas informações, elas estarão sendo disponibilizadas a todos os hospitais relacionados e conveniados com a Secretaria, que presta um serviço pelo SUS, às prefeituras e, de uma maneira muito especial, ao COSENS, que é o Conselho de Secretarias Municipais, e que hoje é apresentado pelo companheiro Eduardo, que é o presidente do COSENS. Eu gostaria de dizer ao secretário que nós temos procurado, de todas as maneiras, a Comissão de Saúde, procurado, de todas as maneiras, de aproximar ao máximo com a secretaria, discutindo, deliberando. Por várias vezes eu estive presente na Secretaria de Saúde, discutindo algumas propostas, algumas programações. E eu gostaria muito, secretário, que a gente hoje pudesse ter essa visão desse segundo quadrimestre. A verdade, o senhor sabe também muito bem, é que nós ainda estamos num período de crise da saúde pública de Minas Gerais. Nós estamos passando ainda, continuamos a passar, por seríssimas dificuldades, principalmente aquele usuário do SUS, que mora nos principais rincões de Minas Gerais, nas principais cidades menores. E um dos pontos que essa comissão tem discutido, e que a gente tem procurado, de todas as maneiras, expressar essa preocupação nossa, secretário, é com um acerto de contas do governo do Estado, do governo Zema, da Secretaria de Estado de Saúde, com os municípios, que até então, alguma coisa foi feita, algum acerto foi feito, mas o grosso todo ainda não foi realizado. O Estado avançou muito em acertar com os municípios pagamentos na área de ICMS, pagamentos na área de recursos, de IPVA, de ICMS, mas na área da saúde, a gente ainda não teve o prazer de ver esse acerto, esse encontro dos senhores prefeitos com o governo. E o senhor pode ter certeza de que todas as reivindicações que nós fazemos desta comissão, todas elas, se vierem a ser concluídas, estará uma folga, uma margem muito grande para que o senhor possa continuar a aplicar o seu plano de governo, que até então, nós temos tido bons resultados e colhido bons frutos. Então, a nossa parceria da Comissão de Saúde é sempre forçando o governo, sempre mostrando ao governo da necessidade do governo também fazer esse acordo com os municípios na área da saúde. Nós entendemos que o pagamento atrasado de ICMS é importante, que o pagamento atrasado de outras dívidas que o Estado tem com os municípios são muito importantes, mas para nós, da saúde, é essencial. Então, eu reafirmo muito essa disposição de continuarmos, acreditar no trabalho da Secretaria de Saúde, mas a comissão não abre mão e nós não vamos abrir mão para que esse acordo, esse acerto venha a ser feito o mais rapidamente possível e o Estado possa devolver, mesmo que seja em várias parcelas, o que deve aos municípios. Saúde, eu repito, não tem preço, mas tem um custo muito alto e as prefeituras, os hospitais, não tem como manter esse custo mais. Nós chegamos no limite do limite e queremos acreditar na boa intenção da Secretaria, na competência da Secretaria, mas, para isso, o senhor tem que ter o dinheiro na mão, o recurso na mão. A Secretaria de Fazenda tem que entender a necessidade premente, a urgência de tudo isso, para que a gente possa trazer um pouco mais de alento, de tranquilidade à saúde pública do nosso Estado. Então, neste momento, com muita satisfação, nós passamos a palavra ao senhor, o senhor terá 30 minutos iniciais e, se for preciso, nós estaremos prorrogando por mais 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Casper Menta, presidente da comissão, a qual eu cumprimento todos os demais deputados, senhoras e senhores. Eu vou passar aqui um relatório do quarto quadrimestre, juntamente, do segundo quadrimestre, juntamente com algumas ênfases que nos foram encaminhadas e algumas ações que a Secretaria de Saúde fez nesse ano até o momento. Então, do ponto de vista da atenção primária à saúde, a execução orçamentária que nós temos hoje na promoção da equidade, nós temos um crédito autorizado de 13 milhões com uma despesa liquidada de 28 mil, do fortalecimento da atenção primária, um crédito autorizado de 550 milhões com despesa liquidada de 130 milhões, um apoio e desenvolvimento da atenção primária integral de 44 milhões com uma despesa liquidada de 111, uma implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde de 24 milhões com uma despesa liquidada de 6 milhões e 472. Cabe aqui nós falarmos que hoje a Secretaria e a situação que nós temos, grande parte do financeiro que nós temos, ele está servindo para pagar ainda contas que são contas dos anos anteriores, de exercícios anteriores, então, a gente tem um financeiro que está muito limitado. Do ponto de vista de redes de atenção à saúde, hoje nós tivemos a ênfase que foi uma opção nossa para manter o que era, na nossa visão, a preservação da vida que seria as redes de urgência e emergência de uma forma geral. Então, nessa rede de atenção nós temos a saúde bucal com crédito autorizado de 13 milhões com 4 milhões liquidados, o fortalecimento da rede cuidado pessoa com deficiência com 50 milhões autorizado, 4 milhões liquidados, isso cabe até agosto de 2019, a gente já aumentou agora, nesse momento, a implementação do apoio da atenção especializada de 180 milhões com 37 milhões liquidados, o fortalecimento da rede de atenção psicossocial com 111 milhões autorizado, com 55 mil autorizado, o apoio do fortalecimento da rede de urgência e emergência com 591 milhões autorizados, 242 liquidados, o apoio do fortalecimento da rede de atenção à saúde das mulheres com 84 milhões autorizados e 27 liquidados, e a atenção à alta complexidade com 5 milhões autorizados e 297 mil liquidados. do ponto de vista da regulação, como que está a nossa situação? A gestão da regulação, nós temos 52 milhões autorizados, sendo 11 liquidados, e a gestão dos recursos financeiros para o custeio da atenção média e alta complexidade, são 934 milhões autorizados, 415 milhões liquidados. Do ponto de vista da assistência farmacêutica, o abastecimento de medicamentos básicos, 84 milhões autorizados, 35 já liquidados até agosto, o fortalecimento da assistência, 79 autorizados, 2 milhões liquidados, e o abastecimento de medicamentos especializados, 210 milhões autorizados e 24 liquidados. Do ponto de vista da política estadual de atenção hospitalar, nós temos a implantação dos hospitais regionais, nós estamos em estudo nesse momento, então, o crédito autorizado seria 26 milhões, não foi liquidado nada, porque está em estudo, e o desenvolvimento da política de atenção hospitalar, de 606 milhões autorizados, 254 liquidados. Esse quadro da execução física orçamentária aqui, ele talvez seja mais expressivo, e do crédito autorizado, que seria de 6 bilhões para o ano inteiro, nós já empenhamos até agosto, ou seja, nesse momento já está mais, 3 bilhões 317 e com valor pago referente ao orçamento 2019, de 1 bilhão 586 milhões. E, do ponto de vista de restos a pagar, que para a gente é muito importante, por causa que vários desses restos a pagar travam a gestão da secretaria, então, nós efetivamente temos que dar um foco, uma importância grande neles, nós temos 6 bilhões inscritos em restos a pagar, sendo que esse ano nós já pagamos 1 bilhão 129 milhões desses 6 bilhões. Então, em relação, gente, aos temas enfatizados, dos filhos segregados de pais com rancenias e como que está a situação. As atividades realizadas foram a instituição da comissão de avaliação, ela já fez sete reuniões com ata e presença registrados no SEI, que é o nosso sistema eletrônico de informação, já tem um regimento interno definido, o rito do processo definido, o requerimento para o início do processo definido e o estado atual foi solicitado a verificação da compatibilidade do modelo de requerimento que foi proposto com a legislação em vigor pela assessoria jurídica, ou seja, nós estamos aguardando um retorno da assessoria jurídica para dar, então, abertura ao requerimento daquelas pessoas que tiverem direito. Do ponto de vista dos hospitais regionais, o momento da atuação está que nós fizemos o edital de tomada de subsídios que foi publicado, nós tivemos 35 instituições cadastradas que demonstraram interesse em participar dessa tomada de subsídios, foi feito alinhamento das expectativas dessas instituições com a coleta de contribuições e já teve visitas técnicas para observação dos locais das obras, ou seja, foi aberto às instituições que elas visitassem os hospitais, vissem a condição dos hospitais para que elas tivessem noção de como estão as obras, e o estado atual agora, o que nós vamos realizar, são reuniões temáticas para cada hospital, ou seja, aquelas instituições que tiverem interesse no hospital X, elas vão ser reunidas e nós vamos discutir ali qual que é a viabilidade, qual que é a possibilidade de nós conduzirmos cada um desses hospitais. Do ponto de vista da implementação do SAMU, do Hemocentro e abertura de leitos na UTI, na região do Vale do Aço, a implementação do SAMU na região do Vale do Aço, no momento atual, está sendo alinhada junto com o SAMU da região leste. O SAMU de Governador Valadares, nós já reiniciamos a implantação dele e foi realizado contatos no sentido de ter uma central única de regulação de forma que a gente possa já dar sequência à implantação do SAMU do Vale do Aço. Em relação à abertura de leitos de UTIs na região do Vale do Aço, nós temos seis leitos de UTI pediátrica em Patinga, no Márcio Cunha, que está em processo de habilitação, esse processo de habilitação está no Ministério da Saúde, ele já não está mais na Secretaria de Saúde. E, do ponto de vista do Hemocentro na região, nós temos um projeto básico para a construção desse hemonúcleo, esse projeto está aprovado, mas nós não temos recurso financeiro para, nesse momento, construir o hemonúcleo e o estado atual que o Hemominus está buscando para dar um passo à frente seria já tentar a implantação de um posto avançado de coleta externa na região de Patinga. Isso já está em negociação e, provavelmente, já deve ter uma definição até o final do ano. Em relação ao pagamento de débitos com hospitais conveniados e credenciados do SUS, isso aí nós tivemos uma priorização dos programas mais sensíveis à vida, ou seja, dentro da restrição orçamentária, o que nós achamos que era fundamental era manter a urgência e emergência funcionando, isso, felizmente, nós conseguimos dar um suspiro para esses hospitais desde maio de 2019. Nós estamos pagando 100% dos recursos dessa rede de urgência e emergência para a rede de resposta que corresponde a 162 hospitais, para o UPA URG, 13 hospitais, o SAMU Regional, que são sete consórcios, o SAMU Municipal, 12, e são 61 UPA as 24 horas que estão recebendo esse pagamento 100% do recurso. Além da rede Segonha, que são 47 hospitais, o CAGEP, que é a Casa de Apoio de Assistante para o Épera, que são 10 CAGEPs que estão recebendo, e 75% do recurso do PROOSP para 152 hospitais, esse repasse financeiro está, desde maio, sendo mantido regularmente. Em relação ao programa de triagem neonatal, nós temos a Casa de Acolhimento dos Pais e Crianças que está mantida, esse programa, a triagem neonatal é realizada pelo NUPAD, e essa triagem neonatal está sendo paga com o recurso do Ministério da Saúde, portanto, está ativa e está sendo executada. Em relação ao grupo condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, nós temos uma composição, essa composição é definida por uma resolução da Secretaria, mas, basicamente, ela é composta por membros da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, membros das secretarias municipais que têm relação com a população indígena e também com lideranças indígenas. Nós retomamos esse grupo condutor no início do ano, nós já temos discussões técnicas sobre a aplicação do recurso orçamentário e financeiro com esse objetivo, problemas e dificuldades enfrentados, têm sido discutidos, e as estratégias para minimizar assuntos recorrentes. E nós realizamos um pagamento de incentivo financeiro que foi retomado por essa gestão, na verdade, é um pagamento de R$ 1,3 milhão referente a uma resolução de 2017, que era uma resolução única. E nós estamos discutindo agora, talvez, um novo aporte financeiro para a saúde indígena. As ações estratégicas, as ações estratégicas de financiamento relativo à atenção integral da saúde da mulher. A linha de cuidado da atenção da saúde da mulher e de crianças está em revisão pela SESA, a gente está fazendo um reestudo e buscando melhorias. Eu acho que isso aí deve ser uma prática contínua. O projeto de saúde em rede é um projeto que nós iniciamos agora em julho de 2019, na região de Diamantina. Ele tem o objetivo até 2021, está implantado em todo o Estado de Minas Gerais e a forma de trabalho e o objetivo maior desse projeto de saúde em redes é ter um foco na atenção primária que passa a gerir e controlar todo o cuidado das populações onde ele foi instalado, inclusive a atenção hospitalar especializada, ou seja, a atenção primária seria um gestor da saúde das pessoas. Esse projeto já foi testado em vários lugares, nós estamos muito motivados e esperançosos que seja um diferencial na saúde preventiva e atenção primária em Minas. E uma das linhas de cuidado priorizada é a atenção da saúde da mulher e da criança, ou seja, nós temos um foco muito grande nisso porque o impacto social é muito grande. O Centro Estadual de Atenção Especializada, o CEAES, ele tem tido pagamento há apenas um mês e meio de atraso, ou seja, está bem próximo do que seria o TEMDIA e está atendendo gestantes de alto risco e crianças com risco propedeutico de câncer de colo de mama, ou seja, está atuante e está mantendo a sua ação. Além disso, nós temos um financiamento que a rede Cegonha que tem relação com a atenção à saúde das mulheres, e ela já recebeu esse ano aproximadamente 35 milhões de reais e é um dos focos que nós temos mantido em dia. Os parâmetros nacionais e indicadores relacionados à assistência e atenção integral da saúde das mulheres, nós temos a mortalidade materna em Minas, abaixo da média nacional e caindo, a taxa de mortalidade infantil em Minas é abaixo da média nacional. Nesse mês, ela está figurando, nesse ano, figurando como se estivesse um pouco elevada, isso é questão da técnica que é usada, ou seja, nós temos a mortalidade que é cadastrada no ano e a mortalidade, o nascimento, a natalidade, ela tem um atraso de até dois anos. Então, nesse momento, nós temos uma mortalidade que está cadastrada instantaneamente, mas a natalidade ainda não. isso impacta nesse indicador, que ele só vai ser confiável a partir de março do ano que vem, refletindo o ano de 2019. A proporção de nascidos vivos de mães que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, isso dá uma ideia de cuidado de uma forma geral, nós temos hoje 78%, ou seja, nós estamos acima da média nacional. A taxa de detecção de sífilis congênito em menores de um ano, nós temos 24%, que foi a taxa de 2017. Isso tem uma dupla interpretação. Por um lado, nós podemos estar tendo realmente um aumento da sífilis, que é possível, a gente tem notado isso no mundo inteiro, mas, por outro lado, também isso mostra a qualidade do sistema de saúde no sentido da busca e do diagnóstico. A taxa de cesárea, nós temos no Brasil uma taxa de 55,56, e, em Minas Gerais, essa taxa está em 58,5. Isso é um ponto de atenção na secretaria, que a gente gostaria que ela fosse um pouco menor. Em relação a partos realizados no Estado, então, nós temos esses dados relativos ao número de partos realizados, a taxa de cesárea está aí em próximo de 58,50, nós temos uma noção de boas práticas e humanização na assistência pré-parto, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, inclusive estimulando a rede, fazendo cursos e treinamentos, nós temos um monitoramento através das ações da rede Segonha, que nos dá alguns indicadores de qualidade, e isso abre campo para a gente ver onde estão tendo os desvios e tentar buscar a correção dos desvios. Nós tivemos uma equipe técnica nossa que fez uma visita ao Paraná para fazer um benchmarking vendo lá, porque lá eles têm um bom desempenho também, então a gente está tentando dentro dessa revisão da saúde da mulher buscar boas práticas. Em relação à ênfase 10, que é a previsão orçamentária anual destinada à atenção integral da saúde das mulheres, é a nossa ação 44-94, e o crédito autorizado são 84 milhões e a despesa empenhada até junho já era 48 milhões, ou seja, estava acima de 50%, que seria metade do ano, a despesa liquidada 19 milhões, a despesa paga 9 milhões, e aqui dá para ter uma ideia qual é o impacto do resto a pagar em relação ao que está pagando no orçamento de 2019, ou seja, quando eu pego o resto a pagar junto, nós já transferimos para a saúde das mulheres, 35 milhões esse ano. Em relação à humanização dos partos e redução da violência obstétrica no Estado, nós temos uma educação e treinamento contínuo por meio de videoconferências com as regionais, buscando estratégias de preversão, subsidiar ações dos municípios no combate, no estímulo do combate ao parto inadequado, ações nos territórios, nós já fizemos a exposição a colher para nascer na região de Montes Claros, a lei municipal aprovada em Betim e a divulgação da lei estadual em estímulo ao parto adequado. Nós temos indicadores detalhados que já foram na ênfase 8 que nós acompanhamos e direcionam nossas políticas e a SES também recebe denúncias sobre parto inadequado ocorrido em instituições públicas e privadas e as notifica para adoção de boas práticas. A obtenção dos laudos de deficiência e transtorno cognitivo. As respostas são que nós temos as atribuições da rede de cuidado à pessoa com deficiência. Ela realiza diagnóstico, os nossos parceiros realizam o diagnóstico das deficiências e esses parceiros incluem a emissão de laudos. Os parceiros também têm relação com tratar, conceder, adaptar e manter a tecnologia assistiva e a SES articula uma rede do Sistema Único de Saúde junto com a assistência social e a educação com o objetivo de nós termos uma abordagem mais global, ou seja, acompanhamos o caso, orientamos os educadores e as famílias e a comunidade escolar nesse sentido e temos uma ação permanente de juntas reguladoras do sistema de cuidado à pessoa com deficiência para compartilhar a informação. Aqui cabe uma pontuação específica porque o que nós estamos vendo foi até dentro dessa junta reguladora e da nossa comissão, nós estamos revendo a adequação dos laudos que são emitidos pelos nossos prestadores em relação à expectativa que é a expectativa dos educadores, ou seja, os nossos laudos estão atendendo os educadores, eles são claros o suficiente para conduzir os educadores no trato com as pessoas com deficiência, então isso é importante porque eu acho que ao melhorando a comunicação a gente melhora a eficiência. Em relação a algumas ações que são ações que nós entendemos como sendo positivas da Secretaria de Saúde, nós retomamos o pagamento do componente básico, isso era interessante porque antes dessa retomada eles haviam sido interrompidos em julho do ano passado e nós já repassamos 23 milhões para os municípios com o equivalente a 4 meses, ou seja, a gente efetivamente está retomando a contribuição da Secretaria de Saúde na aquisição de componente básico de medicamentos. Nós temos um compromisso em manter a regularidade do repasse de no mínimo 2,8 milhões por mês, na verdade isso é um compromisso que nós temos, inclusive junto com o Ministério Público, mas a ideia nossa é manter o repasse mensal, integral, desde agora, se tudo correr conforme o programado. Nós temos uma regularização do abastecimento do componente especializado que já está em torno de 82% dos itens sobre responsabilidade do Estado. Isso, quando nós assumimos, estava em torno de 20%, que efetivamente era um desabastecimento. Hoje, com esses 82%, o que nós temos de dificuldade está muito mais na posologia, ou seja, um remédio de 50 miligramas nós temos, mas nós não temos aquele de 100, do que em si ter falta importante de medicamento. E nós estamos objetivando a retomada de entrega de mobiliários para as farmácias. Isso foi possível porque, com a retomada do pagamento, a retomada do crédito da secretaria, os fornecedores começaram a entregar os mobiliários para a secretaria e, uma vez que agora os mobiliários chegaram na secretaria, a gente consegue passar para a farmácia de Minas. Do ponto de vista de atenção primária, a gente começou um pagamento ainda que pequeno, mas já está sendo realizado para a promoção da saúde e nós temos também aquele pagamento do incentivo à saúde indígena de 1 milhão e 300 mil, que é um pagamento que era pontual, de uma resolução pontual e que nós achamos importante quitá-lo. Do ponto de vista da rede de atenção à saúde, nós estamos com a regularização dos repasses, nós estamos fazendo esses repasses mensalmente, e, ou seja, nós atendemos 162 hospitais da Rede Resposta, 13 do ProUrge, 7 SAMUs regionais, 12 municipais, 61 UPAs, a Rede Segonha são 47 hospitais, os CEAIs são 26, os 10 CAGEPs e 152 hospitais do ProOsp, ou seja, na verdade, a gente tem tido um repasse importante para a grande parte da nossa rede. e fizemos também uma entrega de uma oficina ortopédica itinerante terrestre, que é o ProC4 de Diamantina, essa oficina vai rodar toda a região da macro de Diamantina. Em relação ao transplante de órgãos, que para nós é importante, nós vamos tentar trazer o MG Transplante para a estrutura da SES, para a gente poder prestigiar mais e ter um controle maior do MG Transplante, e nós temos atualmente um plano estadual de doação e transplante de órgãos e tecidos que foi aprovado, ou seja, isso aí vai ser o nosso norteador das políticas de transplante no Estado. Do ponto de vista de política hospitalar, nós temos um grupo de trabalho multidisciplinar que está avaliando a possibilidade de novos programas para a política hospitalar, ou seja, alguma revisão nesses programas, e nós fizemos a doação e sessão de 61 ventiladores pulmonares para hospitais. A Saúde em Rede, esse é o programa de atenção primária que nós temos, é um programa que é foco da Secretaria, nós entendemos que esse programa vai ser uma base do não-adoecimento, vai ser uma base da promoção da saúde. Lá em Diamantina, que nós estamos testando esse programa, nós fizemos a capacitação de 2.784 profissionais de saúde em 29 municípios da região ampliada de saúde de Equitinhonha, e uma das linhas de cuidado que são ênfase são a materno infantil, hipertensão e diabetes. Para vocês terem noção da importância dessas duas linhas, elas correspondem a praticamente 70% dos casos de atenção primária, ou seja, a gente já na implantação vai buscar um impacto significativo na sociedade. Do ponto de vista de vigilância sanitária, o que a gente fez que merece ser ressaltado? Nós temos ampliação dos tipos de estabelecimento que podem ter alvará sanitário com validade superior a um ano, ou seja, isso é regularizar estabelecimentos de saúde. A inspeção sanitária em medicamentos e congêneres sem papéis, com redução de 50% do tempo de entrada do relatório. Isso faz parte da nossa visão a gente tentar agilizar e acelerar toda essa regularização sanitária dos envolvidos na saúde. A avaliação dos projetos arquitetônicos, nós estamos objetivando uma redução de 90 para 60 dias desses projetos. Nós conseguimos, nesse prazo, aprovar a planta da CIMED, que vai ser uma fábrica de medicamentos importante no sul de Minas. O licenciamento simplificado em parcerias com a Juseng para atividade de baixo risco. Isso, para nós, vai ser muito importante. A gente quer regularizar aquelas pessoas que têm relação com a saúde. E a Juseng, que já tem uma capilaridade no Estado, já tem uma informatização importante, vai nos ajudar nesse licenciamento para os estabelecimentos de baixo risco. E o treinamento de equipes municipais em inspeção e classificação de risco na liberação do alvará sanitário. É muito importante a classificação de risco, gente, que tem estabelecimentos de muito baixo risco. Esse estabelecimento, eles têm que ser tratados de forma diferente daqueles estabelecimentos de altíssimo risco. Então, isso faz parte da nossa visão. Do ponto de vista da vigilância epidemiológica, nós temos uma força-tarefa estadual objetivando a implantação de novas tecnologias no controle do Aedes aegypti. Nós estamos muito preocupados, eu acho que isso aí é o controle do Aedes do Aedes aegypti. É um controle que tem que haver uma mobilização da sociedade, além de todas as técnicas que nós buscamos do ponto de vista da gestão da saúde. Então, essa força-tarefa, ela está continuada, nós estamos chamando vários players para participar, porque a nossa visão é que tem que ser uma ação macro, realmente, que envolva toda a sociedade mineira. E nós temos uma sala de situação de sarampo que nós estamos acompanhando. em Minas Gerais teve alguns casos de sarampo nos últimos meses, mas o índice de notificação de sarampo caiu bastante nesse mês. Então, parece que o surto de sarampo está abrandando. Nós estamos em plena vacinação das crianças de seis meses até menores de cinco anos, depois vão vir os adultos de 20 a 29, que são os dois grupos que o Ministério da Saúde entende como sendo de maior risco. no grupo de apoio à gestão, que seria um grupo interno nosso, nós tivemos um avanço no pagamento da cronologia de fornecedores. Para vocês terem uma ideia, nós pagamos 21 meses em dez meses. Isso, para nós, é importantíssimo, porque, se nós não pagarmos nossos fornecedores, nós não conseguimos fazer novas aquisições, nós não conseguimos comprar materiais para distribuir para a rede, nós não conseguimos comprar medicamentos para distribuir para a rede, ou seja, a gente efetivamente tem que tentar estar em dia para ter crédito e continuar promovendo a saúde no Estado. A doação de 2.580 itens, totalizando cerca de 40 milhões de reais, ou seja, nós entregamos 207 veículos, 465 canetas de jato de bicarbonato e mais de 1.900 bens móveis. Além disso, nós fizemos a sessão e permissão de uso de 142 itens, totalizando 17 milhões, desde um helicóptero e uma ambulância SAMU, as sessões de 70 equipamentos hospitalares, 61 ventiladores pulmonares já foram citados, e nós hoje temos uma economia aproximadamente de 2 milhões meses na secretaria com a racionalização da força de trabalho. E nós temos também o incremento do teto MAC de 192 milhões, esse incremento foi lá no início do ano, isso impacta e nós temos 192 milhões a mais para custear procedimentos de média e alta complexidade pelos hospitais do Estado. Então, era isso que eu tinha a apresentar, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição aqui para tirar dúvidas. muito obrigado, secretário. Sou nem cumpri o tempo todo, mas foi uma apresentação muito sucinta, muito rápida. Eu quero deixar claro que essa apresentação nós vamos fazer um apanhado dos principais pontos apresentados e esse resumo ele será encaminhado ao COSENS, à Associação Mineira de Municípios, ao Conselho Estadual de Saúde, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público e a quem quiser, vai ficar, é um documento público, livre, para que a gente possa também ter parceiros no acompanhamento de tudo isso que está acontecendo. obviamente, a gente gostaria muito de que os números apresentados, embora não tenham sido muito compactados, eles pudessem ser mais expressivos, secretário. Nós estamos falando de um estado, segundo estado do nosso país, nós estamos falando aí de uma saúde que, eu não queria nem repetir isso não, mas vai ser obrigada a repetir, que o senhor pegou de uma situação absolutamente estrangulada, eu não quero falar em repetir jargões aqui do passado, em herança maldita, essas coisas, não, não interessa falar tudo isso, mas a situação de Minas era uma situação desesperadora, ocupando os últimos lugares entre todos os estados brasileiros. Nós perdimos estados bem menores, bem menos expressivos que em Minas Gerais, e ainda continuamos ainda em desvantagem. Isso é muito importante, a gente deixar isso muito claro. Nós queremos que o senhor possa ter todas as condições de poder implementar essa política de saúde pública, que o senhor possa ter recursos para isso, que não haja contingenciamento dos recursos da área da saúde, que o senhor receba o do décimo na sua integralidade do governo do Estado, porque isso aí é uma obrigação, e a Comissão de Saúde Assembleia de Minas. Nós estaremos apresentando um projeto, já com a quiescência do presidente Agostinho Patruz e dos companheiros e companheiras deputados, nós estaremos apresentando um projeto estabelecendo diretrizes para que o resto a pagar de 2019, espero, mas principalmente de 2020, ele não seja aquela aberração que nós tivemos no passado, com a execução de pouco mais de 40% do orçamento e colocando 60% do orçamento e restos a pagar, e esses restos a pagar se transformaram em uma dívida impagável hoje de quase 8 bilhões na área da saúde. Então, isso tudo, nós não queremos que isso aconteça, eu não quero, nós não queremos que se repita o que aconteceu nos últimos anos aqui em Minas Gerais. então, eu quero que o senhor entenda de que essa parceria nossa é uma parceria verdadeira, é uma parceria de compromisso, mas a Comissão de Saúde, composta de deputados de todos os partidos, nós não vamos abrir mão de continuar insistindo e na cobrança de números melhores. Isso é muito importante. Quando a gente fala que a situação está muito muita canhada diante da grandeza de Minas, isso se reflete lá na ponta. Quem paga essa conta toda não são os deputados, não são nós que aqui estamos, mas são pessoas que precisam de uma saúde bem mais avançada. Está aí os rancenianos que estão aí precisando de um apoio, compromisso feito com eles, principalmente as pessoas descendentes das pessoas que tiveram rancenias no passado. Nós gostaríamos também depois, se tiver oportunidade que o senhor abordasse também a questão da FEMIG, principalmente essa relação da FEMIG com as organizações assistenciais que estarão gerindo a rede FEMIG. Nós temos aqui vereadores da cidade de Patos de Minas, gostaria que se levantassem os dois vereadores, eles me indagaram, me interpelaram lá fora pedindo explicações. A rede FEMIG é uma rede extremamente importante para Minas Gerais porque ela é responsável quase que pelo atendimento de 25% dos pacientes do SUS, principalmente na região metropolitana. Então, essas explicações, eu sei que o tempo é curto, mas são explicações que precisam ser direcionadas e trazidas aqui para que a gente possa inteirá-las, procurar, de certa maneira, estudar e ajudá-lo. A nossa intenção é ajudá-lo. a vitória da Secretaria de Saúde é a vitória de 20 milhões de mineiros que precisam do SUS. Isso é muito importante. Agora, nem para isso não, companheira, isso vai ter um momento certo. Então, eu queria, dando continuidade às palavras do secretário, a gente passar a palavra aos senhores deputados. Eu indago dos nossos convidados oficiais, se queiram, se que se querem usar a palavra neste momento, e nós estaremos disponibilizando um tempo, infelizmente é curto, mas nós não podemos ampliar mais o tempo, de cinco minutos. Eu passo a palavra, se assim eu desejar, da senhora Ana Carolina de Macedo, representando aqui o Tribunal de Contas do Estado por cinco minutos. Ana Carolina? Pois não, Ana Carolina? Só poderia falar pelo microfone, porque... Aqui, pode subir aqui. Nem que for para falar, porque não quero falar, não, mas é importante. Pois não, Ana Carolina? Bom dia a todos. A única pergunta que a gente tem no momento, que nós do Tribunal de Contas gostaríamos de saber, é a respeito do pagamento que está sendo feito para os exercícios anteriores. Na prestação de contas que a gente recebeu até o final do quarto quadrimestre, notamos que está sendo priorizado um pagamento muito grande, principalmente para o pessoal da área de saúde, dos exercícios anteriores, em detrimento desse ano. Considerando que isso impacta no índice constitucional que deve ser aplicado pelo Estado na saúde, a gente gostaria de saber qual foi o critério de escolha de não priorizar esse ano e priorizar os exercícios anteriores. Muito obrigado, Ana Carolina. Eu pediria ao secretário que anotasse todos esses questionamentos e, no final, o senhor terá a oportunidade de respondê-los. Eu passo a palavra ao senhor Renato Barros, também, por cinco minutos, representando o Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite feito ao Conselho Estadual de Saúde. e, nesse momento, nós solicitamos a fala até para fazer uma cobrança e um posicionamento que, ontem, nós tivemos a reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde. Nós tivemos o Conselho aqui na praça, fizemos a reunião ordinária para discutir um importante tema que era organizações sociais. Mas, voltando um pouco à discussão, que nós solicitamos à Secretaria de Saúde, ao Governo do Estado, nessa prestação de contas, o encaminhamento ao Conselho Estadual, no primeiro quadrimestre, que seria maio, anterior a essa apresentação que é feita aqui na Assembleia Legislativa. E nós encaminhamos o ofício no mês de julho e não tivemos nenhum retorno, encaminhamos um novo ofício no mês de agosto, solicitando, na apresentação desse segundo quadrimestre, que ele fosse encaminhado também ao Conselho. E, até o presente momento, nós não tivemos o atendimento por parte da Secretaria, por isso que o Conselho está aqui somente com dois representantes acompanhando essa prestação de contas. e, segundo lugar, aproveitando a fala do presidente, que nós estamos na apresentação, que nós estamos vendo uma mudança no modelo de gestão. Nós vimos aí, com relação aos hospitais regionais, que houve uma destinação de 26 milhões que foi aqui apresentado, e esses dados não foram perpassados ao Conselho Estadual, Ontem, na reunião plenária, nós fizemos a discussão com relação às OES. A posição do Conselho foi contrária ao estabelecimento de OES aqui no Estado e à suspensão dos estudos que estão em andamento. A nossa expectativa é que o governo do Estado possa cumprir o que está sendo previsto ou que é previsto na lei. O Conselho tem o seu papel deliberativo, sem nenhum prejuízo que tem o legislativo, mas nós queremos ser ouvido, tanto na destinação da discussão dos hospitais regionais, como a suspensão dessa discussão de OES na rede FEMIG. Seriam essas considerações iniciais. Muito obrigado, Renato. Eu passo a palavra à senhora Priscila Beatriz, representando o colegiado secretário executivo dos consórcios intermunicipais de saúde de Minas Gerais. Bom dia a todos. Secretária, eu venho aqui representar o secretário Narcélio, que é o presidente dos consórcios municipais de saúde, e eu queria saber qual é o agendamento e o planejamento para os consórcios existentes hoje em Minas Gerais. Muito obrigado, Priscila. O secretário também está anotando. E, por último, nós convidamos para usar a palavra para, até no máximo, cinco minutos, o Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e Calcozense. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Carlos Pimenta e do amigo Arlen da Leninha, que são todos lá do norte de Minas, conterrâneos, nosso, do norte de Minas. Saudar o secretário aqui presente, toda a equipe da SES, todos os parlamentares, enfim, todos aqui presentes. Queria destacar alguns pontos aqui na apresentação do secretário. Destacar, principalmente, a importância que esse governo tem dado ao COSEMES, aos COSEX, de retomada do diálogo, sincero, de sentar à mesa e discutir as políticas públicas de saúde com sinceridade, com honestidade, de uma forma republicana, coisa que a gente não teve no governo passado. Então, agradecer ao secretário essa disponibilidade de acreditar que nós, mesmo na crise, nós podemos discutir as políticas e fazer com que a saúde de Minas Gerais avance. pontos importantes estão sendo retomados, como a política espalá, a discussão da saúde em redes, que é uma reorganização da atenção primária, da regulação, enfim, de uma forma muito honesta e muito republicana. Então, isso é importante destacar, mas não posso deixar, secretário, de colocar alguns pontos que eu fui anotando na apresentação, principalmente, da execução orçamentária. Infelizmente, pela essa grave crise financeira que assola não só a Minas Gerais, mas o nosso país, a execução orçamentária e financeira da SESA vai se repetir o que vem se repetindo há cinco anos atrás. A gente tem um orçamento de seis bilhões, esses recursos são empenhados, liquidados e, infelizmente, o recurso financeiro não chega aos municípios, fazendo com que a gente vá cada vez mais escrevendo em restos a pagar as despesas dos nossos orçamentos. Isso fez com que, na transição de uma gestão para outra, fosse inscrito em restos a pagar o total de 4,7 bilhões de reais na saúde desse Estado. Nós não podemos mais repetir isso e nós esperamos que esse governo tenha ações efetivas para que faça-se o empenho, faça-se a liquidação e o dinheiro chegue na ponta para que os municípios possam fazer saúde e qualidade nesse Estado. Os dados epidemiológicos apresentados, eles refletem exatamente aquilo que vem acontecendo na execução orçamentária do Estado. Se o Estado deixou de investir nos últimos cinco anos, essa conta está sendo paga pelos municípios. Nós pactuamos serviços, nós abrimos serviços e os municípios, no esforço dos nossos prefeitos, dos nossos secretários, eles estão mantendo os serviços abertos, deixando de investir em outras áreas. Então, o nosso CIOPES de 2018, o percentual mínimo que nós tínhamos, nós municípios que tínhamos que investir era 15%, ele bateu a casa do 26,8% em média em Minas Gerais. Então, os dados epidemiológicos apresentados, eles refletem exatamente o esforço dos municípios mineiros em manter a saúde do nosso cidadão. Porque o que aconteceu nos últimos cinco anos e que, infelizmente, está se repetindo nesse ano pela grase crise financeira, pela grase crise financeira, é exatamente o investimento, a substituição do recurso estadual pelo recurso municipal, fazendo com que os prefeitos deixem de investir em educação, saneamento, para pagar a conta da saúde do dinheiro que não está chegando. Queria, mais uma vez, salientar aqui a importância do projeto que limita a inscrição em restos a pagar de um exercício orçamentário para o outro, que vai ser votado nessa casa e nós esperamos, deputado Carlos, que esse projeto seja aprovado urgentemente, porque ele coloca para o ano de 2020 algo em torno de 3 bilhões de reais na saúde de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito bem, agora, então, vamos fazer, passar ao tempo do debate entre os senhores deputados e o senhor secretário. Nós repetimos que é importante e vamos seguir essa regra rigorosamente que cada deputado poderá dispor, poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, o senhor secretário terá cinco minutos para respondê-la e, posteriormente, o deputado terá mais dois minutos como uma forma de réplica. E passamos, imediatamente, a palavra ao deputado professor Wendel Mesquita para que possa fazer o seu questionamento ao secretário. Muito bem, bom dia a todos. Primeiramente, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde que nós, eu, como presidente, juntamente com nosso vice-presidente e os outros três membros da comissão, tivemos aí uma série de reuniões com a Secretaria de Educação, nesse diálogo com a Secretaria de Saúde, para mudar no Estado a questão do levantamento do diagnóstico para facilitar até a política do Estado de atenção à pessoa com deficiência. O secretário já relatou ali na sua apresentação no melhoramento da questão do diagnóstico para que a gente possa ter uma economia no Estado e também um empenho com maior qualidade na identificação desses laudos até para ajudar as APAES de Minas Gerais e as mais de 20 escolas especiais que a gente tem. Quero aqui, secretário, parabenizar, muitas vezes a gente traz aqui algum questionamento, mas quero parabenizar não só a escolha do senhor como secretário pela sua experiência e também da sua equipe técnica. Tive a oportunidade de estar lá com o Marcelo, com o Rafael, com diversos membros da sua equipe técnica. Então, isso é muito importante. A gente tem que ressaltar que esse governo tem feito escolhas técnicas com prudência e com essa busca pela qualidade. Então, presenciei isso em loco a capacidade técnica. Então, a gente tem que ressaltar isso. Não é fácil pegar uma dívida de governo passado, pegar uma saúde sucateada, como vocês pegaram agora nesse novo governo. Então, a gente tem que resgatar esse histórico para dizer da situação. Então, os desafios são muitos. A gente sabe que várias pendências e a gente já trouxe isso aí inúmeras vezes. Mas aqui eu quero deixar alguns questionamentos. Quero perguntar com relação... Tive a oportunidade de fazer uma visita técnica com o nosso presidente no hospital Júlia Kubitschek e ali vi uma obra parada e questionando lá em loco também percebemos que falta um recurso já estar empenhado e um outro foi comprometido pelo governo passado do Tesouro. Então, como é que fica isso? Sendo que lá nós temos vários leitos que podem atender o Estado de Minas Gerais. Como é que está essa questão do Júlia Kubitschek? Eu também levei no início do governo ao secretário na época, ao secretário de Juntos, uma demanda enorme da nossa comissão do cateta hidrofílico. Estão morrendo hoje pacientes no Estado de Minas Gerais com deficiência, porque o governo do Estado de Minas ainda não adotou o cateta hidrofílico. Então, eu também queria saber como é que está esse empenho. Quero aqui, também aproveitando a presença aqui da Astenque, dizer e parabenizar a escolha do Getúlio também, como gestor hoje à frente desse segmento, da rede hospitalar das colônias. Então, conheço o Getúlio já há muito tempo. Cinco minutos, não é? Três minutos. Três minutos. E, por último, quero aqui só fazer um último questionamento da rede FEMIG, que nós acompanhamos o fechamento do galbo ortopédico. Como é que fica a questão dos fechamentos dos próximos hospitais, se tem essa previsão? Muito bem, eu passo a palavra ao secretário para que possa responder a indagação ou as indagações do deputado doutor Winner. Professor Winner. Professor Winner. Oi, estão vendo? Em relação ao Júlio Kubitschek, o Júlio Kubitschek tem uma obra de expansão lá. Essa obra já está prevista dentro dos nossos projetos de retomada de obras do Estado. Então, essa obra não vai demorar muito, não. Ela já está em fase de acordo, nós já tivemos com a Caixa Econômica Federal. E a ideia é, dentro do que nós temos de financeiro atualmente, já retomar essas obras. Então, elas devem ser retomadas em breve. Em relação ao catéter hidrofílico, isso é a incorporação de tecnologia, catéter específico. Isso a gente costuma estar vinculado e muito próximo do Ministério da Saúde. Então, na verdade, quem toma a frente disso é o Ministério da Saúde e a nossa equipe, ela tende a seguir e em casos muito específicos, pode ser esse caso, a gente estuda para incorporar, mas não é o padrão habitual nós fugirmos da incorporação do Ministério da Saúde. Em relação a fechamentos de hospitais, não há previsão, não há nenhuma ideia da gente vir a fechar o hospital da FEMIG. A FEMIG, para nós, ela é uma rede importantíssima, igual o deputado que a Cássio Pimenta falou, ela presta um serviço extenso e, na nossa visão, isso independente da forma que for, ou por ganho de eficiência na gestão ou por terceirização da gestão, que seria as OS, o que nós queremos é melhorar a FEMIG. Com muita clareza, todos os estudos que nós temos da FEMIG apontam que nós podemos ter um ganho de eficiência em torno de 240%, ou seja, multiplicar o que a FEMIG faz hoje com o mesmo custo por 2,4%. Eu acho que isso é importante, eu acho que aumentar a eficiência da FEMIG é de interesse de toda a sociedade mineira, então, vai ser o objetivo que nós temos no próprio hospital lá de Patos de Minas, os nossos dados estariam trazendo nessa faixa de uma possibilidade de aumento de produção de 2,4 vezes, ou seja, eu acho que seria de muito interesse da sociedade a gente conseguir melhorar o padrão da FEMIG. Muito obrigado, secretário. E vamos passar a palavra neste momento à deputada Marília Campos. eu tenho dois minutos, presidente. Desculpa, desculpa, o deputado do professor entra em dois minutos. Secretário, com relação ao passivo do governo passado, aconteceu um fato semana passada das ambulâncias que ainda restavam paradas, que eram do governo passado, o governo chegou e deu eficiência no direcionamento dessas ambulâncias, e uma dessas ambulâncias foi direcionada à prefeitura de Caitec, fez uma sessão ao santuário da Serra da Piedade. E, na semana passada, o reitor do santuário, o padre Fernando, estava dentro da ambulância indo regularizar a documentação, foi preso na barreira da Polícia Rodoviária Federal, está correndo risco de perder a sua carteira, passou por um momento de humilhação extrema, uma vez que o documento da ambulância estava errado, era um documento que tangia furgão e a ambulância não era furgão. Sem dizer que a ambulância chegou lá sem parte dos equipamentos, eles tiveram que adquirir. Como é que fica isso? Porque esse não deve ser o primeiro caso, devem estar acontecendo diversos outros casos, como é que a secretaria está buscando a regularização desse passivo herdado do governo passado e como é que se faz para resolver esses casos no que tange esse caso do santuário, que foi um constrangimento enorme para o governo do Estado e para todos nós? Muito obrigado. Professor Wendel, nós vamos pedir ao secretário que possa anotar esse questionamento e, no final, o que não puder ser feito aqui durante o Coisa ele poderá esclarecer. Eu passo a palavra à deputada Marília Campos inicialmente por três minutos. Bom dia a todos e todas. Secretário Carlos Eduardo, seja bem-vindo com toda a sua equipe à Assembleia Fiscaliza. Cumprimento o nosso presidente Carlos Pimenta e na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados e cumprimento a deputada Andréa de Jesus, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na pessoa de quem eu cumprimento as demais deputadas. Sem deixar, obviamente, ressaltar a importante presença do movimento Somos Todos Colônia, que está presente aqui na Assembleia diariamente para exigir cumprimento de lei, para exigir reparação, para exigir diálogo. Contem com a gente nessa luta, porque é uma luta legítima e Minas é devedora de vocês. Secretário, eu terei poucos minutos para falar com o senhor e eu queria primeiro dizer que realmente o projeto de lei que está nessa casa, que limita os restos a pagar, certamente é um projeto muito importante para que a gente repasse os recursos da saúde para os municípios. Mas, infelizmente, ele é completamente insuficiente. Nós temos um problema estrutural na saúde, nas políticas sociais, que diz respeito ao quantitativo de recursos que é destinado à saúde. No passado esteve insuficiente, continua insuficiente e agora, ainda mais agravado pela política do teto dos gastos, que congela os recursos públicos em 20 anos e, portanto, diminui o repasse dos recursos para os municípios e para o Estado. E é com muita alegria que eu vejo o Congresso Nacional se mobilizar para colocar tetos extras. Foi colocada agora a aprovada a emenda constitucional, está sendo discutido um novo imposto para... um imposto digital para burlar o teto dos gastos públicos e eu espero que seja colocado um recurso extra para a saúde, porque, sem recurso extra, a saúde não terá solução. Um minuto. Saúde precisa de investimento e saúde precisa de gestão e mais recursos para que a gente possa cumprir a Constituição. Meus questionamentos são três. Primeiro, eu apresentei no último, fiscaliza, secretário, nove requerimentos. nenhum requerimento foi respondido. Segundo, saúde mental. Secretário, eu tenho três filhos, meu filho, Caçula, ele é portador de transtorno mental, ele tentou suicídio quatro vezes, portanto, eu sou uma deputada cidadã e muito comprometida com a saúde mental no nosso Estado. e nós hoje temos 800 mil, 800 mil pessoas em nível nacional que cometem suicídio anualmente. É a segunda causa morte de jovens de 15 a 29 anos. O orçamento para a saúde mental, 107 milhões e 943 mil, cumprido, 68 mil reais, 68 mil, cumprimento de 0,06% para a saúde mental. E último, segundo, secretário, na questão da saúde, eu abro mão da minha réplica, na questão da saúde, secretário, não basta campanha de mamografia, não basta falar que somos a favor de parto normal e que temos que diminuir cesáreas, nós temos que investir na atenção básica e na atenção básica nós tínhamos um orçamento de 13 milhões, 13,7 mil, conseguimos executar 32 mil, ou seja, 0,24% do orçamento para a atenção básica, portanto, o investimento em pré-natal que é fundamental para estimular, para assegurar a proteção à mulher, para que ela, inclusive, faça partos normais, é fundamental e o orçamento é 0,24% para a atenção primária e, portanto, para assegurar assistência à mulher no pré-natal que é fundamental para diminuir as cesáreas no nosso Estado. São duas questões que eu acho cruciais e nós, para falar em política pública, nós precisamos de orçamento, nós precisamos de orçamento para as mulheres, nós precisamos de orçamento para a saúde mental e é por essa razão que eu peço ao senhor secretário que responda aos nossos requerimentos e também dê uma atenção especial à saúde mental e atenção às mulheres no nosso Estado. Obrigada. Obrigado, Marília. Cinco minutos no prego. Eu passo a palavra ao secretário para que eu possa responder aos questionamentos de V. Exª. Deputada Marília, a senhora tocou em dois temas que são muito importantes, a saúde mental e essa ideia da atenção primária como sendo o pilar, a base da política pública de saúde. O que aconteceu foi justamente assim, hoje nós temos um financeiro reduzido que naturalmente nós temos que priorizar. Isso não há como, não tem dinheiro para tudo. A priorização que nós fizemos num primeiro momento foi a urgência e emergência junto com medicamentos que eram 100% de responsabilidade do Estado e tentar colocar a secretaria para andar no sentido da secretaria ter um crédito novamente na praça para que ela pudesse voltar a executar as suas políticas. Ou seja, no início lá, quando nós pegamos a secretaria, nós não conseguimos comprar remédio porque ninguém queria vender remédio para a gente. Não era nem só a questão financeira. Findo esse momento que nós agora estamos começando a caminhar melhor, naturalmente, se nós tivermos um orçamento maior, essas políticas vão ser mais aceleradas mas o caminho que nós estamos agora na secretaria é direcionar para priorização de novos programas além desses que nós já estamos fazendo. E, dentre eles, a saúde mental é um dos programas que nós achamos que é importante nós começarmos a prestigiá-lo e, do ponto de vista da atenção primária, a atenção primária para nós é fundamental, tanto que o nosso maior programa é saúde em redes, que é um programa que, felizmente, não depende de muito investimento, ele é um programa de treinamento de pessoas, processo de trabalho, ou seja, é um programa que dá para a gente fazer com a estrutura que nós temos hoje, mas a expectativa nossa do ano que vem é que a gente comece realmente a financiar um pouco mais tanto a atenção primária quanto saúde mental e alguns outros programas, ou seja, à medida que a situação financeira foi equilibrando, que um tanto de resto a pagar da ordem cronológica que nós somos obrigados a pagar nós tivermos mais em dia, a gente vai conseguir financiar um pouco mais. Então, assim, a ideia nossa é que, talvez, entre fevereiro e março, de acordo com o nosso fluxo financeiro, a gente comece a trazer um financiamento melhor para esses programas. Secretário, se não me engano, ficou, a deputada questionou sobre os requerimentos que foram feitos. Esses requerimentos, ontem, eu dei uma olhada nos requerimentos, deputado, aí, assim, de cabeça saber os da senhora, eu não sei, mas eu vi vários requerimentos que foram respondidos, aí, assim, se realmente não tiver sido respondido, porque, às vezes, a gente responde e não sei, mas aí, realmente, é uma falha nossa, porque o correto é responder e aí, eu dou um jeito e a gente responde mais rápido para o seu. Muito obrigado, secretário. Eu passo a palavra ao deputado Elito Arquínio. eu quero, primeiramente, cumprimentar a todos, mas o nosso presidente, Carlos Pimenta, que, na sua fala, já, ele deixa claro a situação da saúde como um todo e, cumprimentar o secretário, parabenizar pela exposição das dificuldades, que são mil dificuldades, para administrar. mas nós queremos aqui, secretário, sabendo do seu esforço, do seu comprometimento, mas a saúde é histórica, como a própria existência do homem. Então, muitas vezes, o justificativo do governo é falar que o governo passado passou dívida, déficit fiscal, mas isso é histórico, não é de um governo só. Nós estamos aqui há muito tempo, sabendo, a fiscalização aumentou, antes muita coisa passava, mas o que eu queria aqui perguntar à V. Exª é sobre como fundamentar e adotar OS sob o ponto de vista da importância da vida, do próprio conceito de saúde, que tem muitas dimensões, a existência humana, num contexto gregário, onde tem sentimento, tem fé, e tem ciência da saúde. Isso é uma pergunta volumétrica, multidimensional também, e até certo ponto filosófica. E, ao mesmo tempo, nós sempre temos muitas dificuldades com relação a todo esse atendimento. Já foi dito aqui, já foi explicado pelo Carlos Pimentas e outros deputados. nós vivemos sempre nessa comissão aqui, procurando ser parceiro, nós queremos dizer que somos parceiro do governo na solução dos problemas. Mas precisamos ter o diálogo, inclusive, a gente sabe que tem ideologias também. Nós vivemos num país que adota uma economia neoliberal, e essa economia neoliberal sempre leva à concentração de renda, aumentando sempre a dificuldade dos estratos sociais que mais sofrem. Então, a nossa visão, o nosso insight de mundo é arranjar uma álgebra que possa melhorar a saúde. Porque a saúde, como ser humano, é gregário e é republicano, é o que nós adotamos, coisa do povo. E coisa do povo, não pode, eu perguntaria, eu estou encontrando um contraditório, uma coisa pública administrada com espírito privado. Meu medo é as OES ser eficientes no início, mas piorar muito a saúde. Eu vivi na ponta, eu fui diretor de hospital da FEMIG, nós fizemos até construção e doada para a FEMIG, e estou com muitas dificuldades para interpretar como ficam os funcionários da FEMIG. os servidores. Então, nós sabemos das mil dificuldades na atenção primária, na média complexidade, nas urgências e emergências, e como a regulação ainda talvez seja ali o gargalo mais difícil de interpretar, porque exatamente nós não temos ainda uma estrutura na expectativa de melhores índices de atendimento, da demanda ao povo, principalmente num Estado que é um verdadeiro continente. Nós entendemos tudo isso. Mas eu acho um pouco contraditório, nesse momento, a administração com espírito privado, que o lucro da saúde é a vida. Quando entra o espírito privado de concentração de renda, eu acho complexo, mas acho que nós estamos aqui na Assembleia abertos a essa discussão. Doutor Elis, o tempo está encerrado. Está encerrado. Com a palavra, o senhor secretário. Deputado Elis, é bom ver alguém que conhece tanto comentando. Isso, para a gente, aumenta muito o nível da discussão, então, facilita também. Quando nós falamos sobre o OES, eu acho que tem uns pontos que nós temos que pontuar, realmente, enfatizar, para ser a base do raciocínio. E aí, depois, eu acho que tudo se constrói, tudo tem que ter um tempo. Hoje, nós temos uma legislação específica no Estado, que essa legislação é muito boa, ela já vem trazendo correções, as mais variadas, com o aprendizado de várias outras OES que tem no Brasil. Então, assim, só pela própria legislação que nós temos, a gente já teria uma chance de ter um desempenho melhor do que outros Estados. A ideia, quando nós falamos de OES, que eu acho, assim, não é para focar em OES, tem vários outros modelos, mas o que nós entendemos é que a gestão pública, 100% pública, ela tem amarras e dificuldades operacionais que ela traz um aumento de custo e uma certa ineficiência. O que é isso? O tempo para tomada de decisão, o paciente que está deitado lá, quando o senhor fala de humanização, ele não tem como esperar uma licitação, uma compra num processo mais moroso. Eu acho assim, eu venho de hospital também e realmente não é humano a gente deixar uma pessoa uma semana esperando, porque nós temos que fazer uma compra específica seguindo a legislação. Quando nós falamos de OES, nós não temos absolutamente nada de privatizar, eu acho que esse tema é até pejorativo quando nós falamos de OES, porque não é privatização, continua sendo do Estado, o patrimônio é do Estado. nós vamos estar falando sobre a gestão terceirizada, nós vamos pedir para alguém fazer a gestão. Nesse contexto, a legislação do Estado hoje garante os nossos servidores, então, eu sou servidor da FEMIG, eu não vejo ameaçado quando eu sair dessa cadeira aqui e voltar para juiz de fora, porque a legislação é muito clara. Por outro lado, eu acho que nós temos uma oportunidade, o Brasil já tem várias OES, independente do matiz político, ou seja, no Nordeste todo tem OES, o benchmark que nós temos hoje em termos de preço, valores de leito, todo está voltado para o Nordeste, ou seja, eu sei quanto custa o leito contratado na Bahia, eu sei quanto custa em Alagoas, ou seja, a gente está fazendo isso. A ideia que tem, eu acho que nós temos uma oportunidade de aumentar a eficiência na saúde, trazendo um atendimento de melhor qualidade a tempo e a contento para os nossos cidadãos, sem prejuízo do servidor, que eu acho que é importante isso. Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de estudar, de discutir, que a gente já vem discutindo de alguma forma e a tendência vai ser a cada momento agora crescer essa discussão, para que a gente vá nesse caminho que o Brasil, em vários e vários estados, já adotou. Então, eu acho que nós estamos atrasados de OS na saúde. Quando eu falo OS, é um outro grupo, mas cabe discussão e eu acho que eu não acho que nós vamos acabar com a discussão nesse momento, é um momento, pelo contrário, de começar as discussões. Nós gostaríamos apenas, só para terminar, que viesse à tona aqui para a Assembleia essa discussão de OS, para a Assembleia, porque aqui nós temos a representação do povo e, no primeiro momento, nós temos alguma resistência achando que essas filas vão aumentar. Mas, lógico, tudo cabe à discussão, nós seremos convencidos e eu agradeço a sua fala. Eu agradeço. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Duarte Besti. Ok, senhor presidente. três minutos, mas, antes, Duarte, deixa eu só, eu estou acabando de receber um comunicado aqui do senhor promotor de justiça, doutor Luciano Moreira de Oliveira, justificando a sua ausência devido à agência, à sua agenda. E nós queremos comunicar também a presença do doutor Nicodemos, aqui presente, Nicodemos, de Arimaté e Silva Júnior, subsecretário da Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde da Secretaria de Saúde. Com a palavra o deputado Duarte Besti. Ok, senhor presidente. Em nome de vossa excelência, eu saúdo, cumprimento os demais deputados da mesa, o secretário Carlos Eduardo, toda a sua equipe, saudar aqui aqueles e aquelas do interior que vieram participar conosco, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, lideranças, representantes aí de entidades, o meu cordial bom dia a todos. Eu queria também, através de Bruna e Esther, que são as nossas intérpretes, que agora, nesse momento, fazem a transmissão às pessoas deficientes auditivos e que cumprimentá-los em casa também, a todos os deficientes que acompanham os trabalhos desse Assembleia Fiscaliza, que tem sido muito importante para todos nós. Secretário, na fala do senhor, ficou claro que o senhor, ao colocar os números faz com muita preocupação com o olhar para o futuro, mas não esquecendo o passado, muito próximo. O senhor fala de metas a serem cumpridas e, a todo momento, traz compromissos do passado que têm que ser agora cumpridos junto com os compromissos atuais. A minha pergunta é bem sucinta. Eu, como membro da Comissão de Defesa Direito à Pessoa com Deficiência, sou vice-presidente, o nosso presidente está aí, deputado Eno Mesquita, eu preocupo, secretário, porque também fui prefeito e, quando assumi a prefeitura em Campo Belo, era muita dificuldade e criamos caminhos importantes que, até hoje, permanecem sendo desenvolvidos, mas demos os primeiros passos nesse sentido. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo, muito rápido. O senhor colocou os números e os números são frios, eu queria aquecer. O que o senhor teria de dizer para todos nós, para aqueles que estão acompanhando, quando a secretaria poderá iniciar um trabalho olhando mais para o futuro do que para o passado? Quando o senhor acha que poderá e que expectativa o senhor aguarda para poder efetivar o trabalho na saúde com um olhar muito mais para frente e podendo esquecer o passado e ele já está devidamente consumado? Pois não, secretário. Deputado Eduardo Bechir, essa pergunta sua é uma pergunta extremamente pertinente porque essa semana eu estava conversando isso com a minha equipe, essa semana passada, isso com a minha equipe. Esse ano foi um ano de entender a secretaria, de equilibrar um pouco a secretaria nesse sentido de tentar evitar que os hospitais fechassem, que houvesse um colapso da saúde que foi mais ou menos isso que estava lá no início. Findo isso, nós temos hoje um planejamento que é um planejamento financeiro, ou seja, nós temos vários cenários, um cenário é continuando como as coisas estão, um cenário é havendo um aporte maior financeiro na saúde, outro cenário, outro cenário havendo pior do aporte financeiro na saúde, que é pouco provável, mas pode acontecer, então, baseado nesses cenários, hoje nós já conseguimos ter um pouco de ideia quando nós vamos ter um pouquinho de disponibilidade financeira e o que fazer com essa disponibilidade financeira. Então, nós já estamos começando a estudar o futuro da saúde. Nós estamos revendo vários programas da atenção hospitalar, isso já está em revisão, ou seja, isso é falar sobre futuro. Nós estamos implantando o programa de saúde em rede que nós estamos, na verdade, implantando em Diamantina, mas essa implantação em Diamantina, naturalmente, é uma macro região só, isso não vai trazer um impacto tão grande na saúde do Estado. O que nós estamos fazendo ali nesse momento é treinar nossa equipe de saúde para repicar em todo o Estado. Então, nós estamos também já com essa visão de futuro. Nós temos várias equipes técnicas revendo e eu cobro muito assim, como que está a ação? Se não tem dinheiro, isso não justifica nós não fazermos. Porque o dia que começar a ter dinheiro, nós temos que estar a política pronta e tudo pronto para encaixar o dinheiro. Senão é mais um ano até conseguir encaixar o dinheiro. Ou seja, nós temos hoje já várias políticas, inclusive, da pessoa com deficiência, indígena, saúde mental, várias políticas que nós estamos estudando e tentando trazer uma ordem e uma priorização. então, nesse contexto, ou seja, nós já estamos fazendo, mas daqui para frente a nossa tendência é cada vez mais focar em política de saúde, porque a parte financeira já está mais ou menos direcionada, a gente já sabe o que vai fazer com o dinheiro que for entrando se ele mantiver do jeito que está. Eu volto a palavra ao deputado Eduardo Berchini. Pois não, presidente. Dois minutos. Pois, secretário, o que eu acho que vale aqui deixar claro, pelo menos da parte desse parlamentar, é que, quando terminou a eleição e que, quando se teve acesso aos números, na verdade, não ganhou a eleição, na verdade, ganhou um problema e um problemão e continua sendo um problemão. Mas o que eu vejo? Eu vejo que essa luz que a gente está começando a enxergar no fim do túnel, principalmente lá na saúde, nas oportunidades que nós já conversamos, nas manifestações do secretário, eu vejo que, se nós experimentarmos um abraço mais forte em conjunto, as mãos dadas com mais força e compromisso na mesma direção, eu creio que nós vamos achar os caminhos. E eu queria deixar claro, na minha manifestação, que estaria à disposição na busca desses caminhos, porque sou um deputado que as pessoas têm acesso a qualquer hora e tempo comigo. Por ter sido prefeito, vereador, eu me envolvo muito com toda a comunidade que eu represento. O meu telefone, eu não deixo de dar o número para quem trabalha comigo. Então, é muito triste ver as pessoas sem saúde, sem uma atenção, aguardando uma cirurgia letiva, um tratamento oncológico que é urgente, terá início. Então, nós precisamos de achar os caminhos. E, se nós não vamos ter dinheiro para comprar as coisas que são bonitas, nós vamos usar o dinheiro para usar naquelas que são mais urgentes, que não podem esperar. E a saúde não pode esperar. Fica aqui o nosso compromisso, mais uma vez, de poder contribuir nas manifestações, na aprovação de projetos, de medidas que versam, arrecadar, ajudar o governo para que a saúde seja cada vez mais impulsionada na capacidade do senhor e na coragem. Conta com o nosso apoio. Muito obrigado, Duarte Vestir. Eu passo a palavra imediatamente à deputada Leninha. Três minutos, depois mais dois. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentá-lo em nome da nossa bancada aqui, o público presente e também os que nos acompanham. E queria cumprimentar o secretário Carlos Eduardo. Eu nunca estive presencialmente com ele, mas a gente tem enviado demandas também e preocupações. E, de modo muito especial, o pessoal das colônias que estão aqui, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e também acompanho a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Uma das primeiras equipes que eu recebi como presidente da Comissão de Direitos Humanos foram as pessoas das colônias, trazendo a demanda no sentido de fazer com que se cumprisse a lei, que o governo pudesse olhar com atenção a situação. Enfim, me parece que as coisas não encaminharam. Acho que era importante ter uma devolução, clara, objetiva, transparente, porque nada melhor do que falar a verdade e as pessoas fazerem suas lutas, que são legítimas, mas acho que eu queria também saudar. Eu sei que tem outras questões, a FEMIG, o Hospital Alberto Cavalcante, então tem uma série de questões que as pessoas estão em luta, que são legítimas, as lutas. Eu queria, presidente Carlos Pimenta, eu vou ficar de olho no cronômetro, se, por acaso, passados os três minutos, eu também gostaria, talvez, de considerar já minhas réplicas no tempo a mim permitido nesta audiência. Eu queria, no primeiro, três questões que eu tenho trazendo para o secretário, que são reflexões importantes. Eu creio que nós, deputados e deputadas desta casa, temos ajudado, nessa questão das emendas para a saúde, tentar destinar emendas para salvar um pouco esse quadro caótico que é a saúde pública aqui em Minas Gerais. Todos nós fazemos isso. E é lógico que, às vezes, me preocupa municípios pequenos que não têm essa interlocução com políticos e que não recebem nenhuma destinação de emenda e que ficam a mecer das ações do Estado que têm se reduzido. Então, o Estado tem operado muito com as emendas e, logicamente, lugares maiores, com articulações políticas maiores, conseguem, através das emendas, suprir parte das necessidades fundamentais da saúde pública. Primeiro, com relação à saúde da mulher, eu creio que a nossa presidente, a deputada Marília, não teve condições de fazer todas as questões, e eu queria trazer um dado muito específico sobre a saúde das mulheres negras. A saúde é um direito humano e fundamental. Como presidente da comissão, eu venho acompanhando diariamente os dados e as informações sobre isso e ela precisa, de fato, ser acessada por todas as camadas sociais. Contudo, no Brasil, nós temos uma realidade desigual, racista, e eu queria, nesta manhã, saudar, inclusive, o técnico lá do time da Bahia, que deu uma aula sobre racismo no Brasil, porque muitos querem crer que não existe racismo. Muitos querem crer que nós, negros, estamos aqui fazendo novela, tendo posições. Então, a aula do técnico da Bahia nesse final de semana que circulou nas redes sociais foi uma aula importante. Um país vindo do processo de escravidão, um país que, até então, tão desigual com essas camadas que estão nas periferias, que estão recantilhadas nos municípios, é um país que precisa reconhecer. E isso, os dados do Ministério da Saúde falam de 2014, que existe uma diferença no atendimento das mulheres negras. Essas recebem muito menos tempo de atendimento em relação a outras mulheres. 60% de vítimas de mortalidade materna no Brasil estão localizadas na população negra. Conforme dados, também, a gente recolheu, em relação ao parto, somente 27% das mulheres tiveram acompanhamento, ao contrário das outras mulheres, que somam 46%, além de outras desigualdades, quando se trata de anestesias, informações pós-parto, aleitamento materno. A população de mulheres negras concentra a mortalidade de recém-nascidos antes de seis dias de vida, mortes maternas, incluindo óbitos por abortos sépticos. Em relação à raça, cor de mãe de criança com síndrome e com genta, as negras foram mais que o dobro, 61% em relação às brancas, que foram 25%. A Organização Pan-Americana da Saúde também, após sua recente conferência que foi realizada... Leninha, um minuto. Eu quero usar a minha... Vamos lá, já estamos na tréplica. Eu quero perguntar sobre essa política das mulheres de saúde da mulher. E aí, assim, eu vi que apresentou dados, mas a gente quer mais informações com relação a isso. Sobre a saúde indígena, nós tivemos informação de que só este ano 18 crianças machacalizes morreram. Então, qual o posicionamento da secretaria? Eu sei que o secretário falou que vai buscar mais aporte de recursos, nós criamos uma frente parlamentar de povos e comunidades tradicionais, estamos tentando uma agenda com o secretário para tratar das demandas da saúde indígena, que também cabe ao Estado cuidar dessa população. Enfim, a questão de agrotóxico no alimento que eu queria abordar, mas eu vou deixar com o secretário para, em outra oportunidade, ele trazer se na Secretaria de Estado, junto com a Vigilância Sanitária, existe o programa de análise de resíduos de agrotóxico, já que é estudo que associa a quantidade de veneno no alimento ao número de cânceres que estão crescendo neste país. Então, se existe algum mecanismo de monitoramento. muito obrigada e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui colocando as questões. Muito obrigado. Antes do secretário responder ao questionamento da deputada Leninha, eu quero registrar também a presença do secretário municipal de saúde de São João do Paraíso, ex-prefeito Zé Pedro, que viajou quase 800 quilômetros para estar aqui presente. Isso é muito importante, sua presença, Zé Pedro. Com a palavra ao secretário. Deputada, as suas pontuações, elas representam bem hoje o estado da saúde e o que nós temos é o seguinte, eu acho que a saúde das mulheres, inclusive das mulheres negras, ela precisa ser progressivamente melhorada através de ter sistematização de atendimento, ou seja, nós precisamos ter um jeito de atender que não faça distinção, que não faça absolutamente nenhuma discriminação. Isso passa por educação, treinamento, isso nós temos que fazer, e passa também por processos de trabalho. Dessa forma, o que nós estamos buscando e objetivamos e temos muita esperança é que esse programa que nós estamos iniciando, que é um programa que até 2021 nós desejamos que ele esteja implantado em todo o estado, que é o Saúde em Rede, ele traga efetivos benefícios nessa situação. Então, assim, de uma forma geral, nós acreditamos que o primeiro passo nós já demos, mas a caminhada é uma caminhada longa, que, na verdade, não é o primeiro passo, nós demos mais um passo de vários passos que vêm sendo dados na Secretaria de Saúde do Estado, isso não é de hoje. Em relação à população indígena, eu acho que eles realmente têm alguns pontos de vulnerabilidade que os tornam diferentes da população geral, e eu acho que, nesse contexto, nós temos que ter uma política pública realmente atenta a essas mudanças, e essa política pública passa pelo nosso grupo condutor na Secretaria de Saúde, que nós já estamos operando e temos tido reuniões, eu mesmo, como secretário de Saúde, recebi os indígenas lá na primeira reunião para a gente poder dar uma ideia de que a secretaria efetivamente trabalha com isso. Nós fizemos esse repasse de 2017, que era um repasse único, ou seja, já parece que é um valor que a gente sabe que não é tão grande assim, mas já é algum valor, e o que nós estamos no nosso grupo condutor é tentando avaliar o que seria a necessidade específica da população indígena do ponto de vista de valor financeiro para a gente tentar colocar também. Obrigado, secretário. Estaria inscrita agora a deputada Celise Laviola, eu a vi até há poucos minutos atrás, mas eu vou reescrevê-la no final aqui da nossa lista. Então, passo imediatamente a palavra ao deputado doutor Wilson Batista, que é o vice-presidente dessa comissão, da Comissão de Saúde. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar todos aqui presentes, em especial o Nicodemos e o Marcílio, que são duas pessoas muito atuantes ali na Secretaria de Saúde. Mas eu queria me ater aqui, presidente, ao papel dessa audiência, que é a Assembleia Fiscaliza. e a gente tem inúmeros dados demonstrando aí a dificuldade de acesso hoje às pessoas na área da saúde, principalmente em tratamentos oportunos, com menor agressividade para as pessoas, com menor custo para o Estado e com maior chance de dar uma assistência de qualidade. e a gente identifica alguns gargalos, algumas barreiras hoje dentro da Secretaria de Saúde, como no Ministério da Saúde, que não permite que esses avanços, que essas melhorias no atendimento do SUS cheguem, de fato, para as pessoas. E nem sempre, a gente vê sempre o questionamento de financiamento, mas eu acho que a causa de tudo isso, dessa desassistência, não é unicamente o financiamento, é também todos os desperdícios que vêm ao longo desses investimentos. A gente sabe hoje que os pacientes, o que se gasta na saúde, não está realmente chegando aos pacientes, à assistência da saúde. A gente vê ali somas de bilhões, de milhões, sendo gastos em Minas Gerais e sendo gastos no Brasil, mas, infelizmente, as pessoas ainda enfrentando as mesmas dificuldades de sempre. Hoje a gente sabe que a prevenção, não diria nem a prevenção primária, que é evitar que as pessoas adoeçam, mas a prevenção secundária, que é dar diagnóstico oportuno e curar o paciente. Então, hoje a gente sabe que muitas pessoas começam a adoecer e não conseguem fazer o diagnóstico e o tratamento a tempo. Então, eu acho que isso aí, ainda o Estado nem o Ministério da Saúde trouxe uma solução. E nós temos aqui menos de 30%, agora eu quero chegar na minha pergunta, de fato, menos de 30% das mulheres fazem mamografia em Minas. E eu, como mastologista, oncologista, e que estou diariamente em convívio direto com as pessoas, a gente sabe das dificuldades que elas enfrentam. Por que é que menos de 30% não tem acesso a mamografia, que é um exame tão simples, tão barato, e as pessoas não têm acesso? Isso eu acho que é responsabilidade de quem administra o SUS encontrar a solução para isso. Menos de 30 pessoas não têm acesso à mamografia, enquanto que a cobertura esperada pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, 70%. E, quando essas pessoas realmente têm acesso a esse exame, ela pode reduzir em morte 30% a 40% hoje. Se a mamografia tivesse uma cobertura realmente, de fato, de 70%, 30% a 40% das mulheres que morrem de câncer hoje não estariam morrendo. ou seja, 3, 4 mulheres em cada 10 estariam sendo curadas hoje, se tivesse acesso a essa mamografia. E nós criamos aqui uma lei, um programa, que foi o das mamografias móveis. Esse programa foi criado no final de 2013, no governo anterior ele foi reduzido pela metade e, atualmente, ele está totalmente descontinuado. e eu não entendo por quê. O coordenador de pesquisa hoje, um estudioso que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Mastrologia, o Rufo, ele considera como principal problema o acesso à mamografia é a burocracia. Por quê? Hoje, uma mulher que tem a idade de fazer a mamografia, ela tem que ir no posto de saúde, pegar o exame, agendar esse exame numa cidade vizinha, voltar lá para pegar o laudo desse exame e, depois, aguardar uma consulta com um especialista para discutir se essa mamografia tem alguma alteração ou não. Doutor Wilson, um minuto. Então, por aí que nós criamos o programa da mamografia móvel, porque ela dispensa o pedido do exame, porque a indicação é a idade da paciente, ela dispensa o pedido do exame, ela vai fazer exame naquelas pessoas que realmente nunca fizeram o exame, que é o vazio assistencial, é ir com a carreta, com a mamografia móvel nessa cidade, identificar as pessoas que ainda nunca fez o exame e fazer os exames para essas pessoas. E, dentro de todas essas pacientes que fez o exame, nós vamos ali, de cada mil mamografias, identificar, por exemplo, 20 que têm o exame alterado. Então, nós vamos ativamente, em menos de 15, 20 dias, identificar essas pessoas e iniciar o tratamento. Então, é um programa que foi extremamente bem desenhado e, com certeza, daria resultados. Mas esse programa está sendo descontinuado dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu gostaria de que tivesse razões claras para que as pessoas estão sendo, hoje, impedidas de ter um acesso a essas mamografias com um resultado tão ruim como esse, onde menos de 30% das pessoas, hoje, têm acesso à mamografia. Enquanto que a gente não encontra nenhum paciente em espera para a realização, por exemplo, de uma quimioterapia paliativa que custa cerca de 200, 300 mil reais ao governo. Eu passo a palavra ao secretário. Doutor Wilson, agradeço a pergunta. Eu sou como um grande conhecedor da área de oncologia. Tem esses dados e eu acho que, realmente, a conclusão da sua fala justifica o início da sua fala. Ou seja, hoje, o que nós temos do ponto de vista do tratamento oncológico, isso passa pela mamografia, mas passa por outros tratamentos, é que nós temos uma facilidade relativamente grande de se iniciar um tratamento quimioterápico, mas uma dificuldade muito grande de fazer o diagnóstico, de se fazer uma cirurgia. Então, o que nós estamos tentando rever, inclusive, buscar dentro dessa política hospitalar que nós estamos desenhando, é estimular o diagnóstico. Acho assim, sem diagnóstico que não existe quimioterapia, que não existe radioterapia, a gente tem que fazer as etapas. No caso específico da mamografia móvel, a estatística mostrou que é o seguinte, no início, nós tínhamos sintoma de 30% das mulheres mineiras que faziam mamografia, e com esse programa, o tempo todo levou a 34%, ou seja, foi um aumento, mas não foi um aumento que chegou próximo dos 70%, só que fazia-se a mamografia e não houve um aumento do número de biópsias, que seria a confirmação diagnóstica que permitiria o tratamento, que permitiria uma cirurgia ou outros métodos. A ideia nossa que nós estamos estudando é que há a necessidade de vincular diagnóstico de exames a diagnósticos anatomopatológicos para depois ter um tratamento específico. se a gente não fizer isso, eu acho que até fica cruel porque a pessoa está com um exame de suspeita e não conseguia entrar na rede. Então, a ideia nossa dentro da política que nós estamos desenhando é isso, nós queremos pegar quem faz o tratamento oncológico e esse tratamento oncológico efetivamente ser uma referência daquelas pessoas que tiverem o diagnóstico. Eu acho que, do ponto de vista da mamografia, o equipamento em si não é tão caro, o recurso humano ele é muito mais caro. Hoje nós temos a telemedicina que evita esses deslocamentos, então, eu acho que nós temos uma oportunidade de capilarizar o diagnóstico no sentido de ter aparelhos distribuídos e o laudo, avaliação médica ser através de telemedicina. Eu acho que é possível a gente fazer e isso traria um benefício grande para a sociedade. Eu tenho direito à réplica. Não, você já usou da réplica isso. Eu passo a palavra ao doutor Jean Freire, deputado Jean Freire. Eu vou, quero cumprimentar o presidente pela condição dos trabalhos, cumprimentar todos os servidores aqui da Secretaria de Estado, cumprimentar o secretário, na verdade, cumprimentar todos aqueles que trabalham e defendem o SUS. Secretário, primeiro, lhe agradecer pela maneira que sempre nos acolheu na Secretaria. Como o deputado Elita Arquim colocou, isso não é uma história que a gente pode dizer que é de um governo ou de outro, é de anos que a saúde é tratada desse jeito, sendo talvez uma das pastas que tem menos privilégio. E o senhor tem aqui, nessa casa, sempre a comissão para ajudá-lo. Eu acho que a função de cada secretário é defender os seus, defender a sua pasta junto ao governo. Algo que nos preocupa muito, secretário, é a questão assistencial, principalmente daquelas cidades mais distantes. O senhor falou aqui de alguém que fica uma semana esperando o fato de uma licitação ou outra. O senhor imagina alguém que fica 100 dias com a fratura de fêmur dentro de um hospital público e começando, às vezes, ali no hospital público fazer vaquinha para recolher dinheiro para poder ser operado. Às vezes, dentro de um hospital que recebeu emendas para um arco ortopédico, que muitas vezes ali dá privilégio de operar o plano de saúde, o particular, usando recursos públicos. E o paciente de SUS fica lá esperando muito tempo. O senhor imagina o que é uma paciente, uma pessoa, uma mulher, ficar cinco a dez anos numa fila que eu nem sei se existe para operar uma mama não por estética, nos casos de gigantomastia, por exemplo, que nós recebemos, creio que muitos deputados recebem esse pedido aqui no dia a dia. Principalmente os deputados do interior e várias pessoas aqui já devem ter sido colocados em um grupo de WhatsApp, pessoas fazendo vaquinha para operar principalmente na área de otorrino, laringologia, na área de ortopedia, de urologia. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco disso. É uma história que não vem de agora. O que o senhor acha de se criar no Estado de Minas Gerais uma fila única, independente de onde a pessoa está, para algumas patologias? Nós estamos preparando um projeto de lei aqui, nesse caso, da gigantomastia, que nós temos relatos de pessoas, mulheres que têm há dez anos na fila. Queria saber o que o senhor acha disso. secretário, uma das ideias mais interessantes nos últimos anos nesse país foi o SAMU. Queria que o senhor me relatasse aqui. Primeiro, eu queria mandar um abraço e parabenizar todos os samuseiros, aqueles que estão ali no atendimento, no dia a dia. Eu já precisei do SAMU na minha família, e muito bem atendido. queria que o senhor me dissesse como está o pagamento ao SAMU, se está em atraso, se não está em atraso. Se Minas Gerais precisa fazer, a Secretaria do Estado está devendo alguma prestação de contas, de ambulâncias, que não foi feita ainda, pelo que chegou até nós, e, por isso, o Estado pode ser penalizado e não receber novas ambulâncias do SAMU. queria já fazer um pedido ao senhor aqui. Se o senhor tem noção, e talvez o senhor não tenha esse número e não tem nada demais não ter esse número no momento, mas eu queria que o senhor me trouxesse no próximo Fiscaliza, o número de obras inacabadas nesse Estado de Minas Gerais e na área de saúde, e na visão do senhor se aquela obra precisava ou não estar ali, ou se foi por uma vaidade de um político que está levando aquela obra para aquele local. estou nos três minutos, vou ser fiel, antes que o presidente peça para parar. Não, o senhor falou quatro, não devolvemos o nome. Com a palavra o secretário. Deputado Jean Freire, em relação às filas do SUS, realmente a gente tem que tentar ter um trabalho para reduzir. Não é aceitável essas filas gigantescas, de pessoas esperando mais do que um ano, dois anos, isso não tem lógica. O que nós vemos quando a gente faz uma análise dessa é o seguinte, existe um planejamento da saúde, e esse planejamento da saúde, se tudo corresse direitinho, o que é isso? se os pacientes fossem direcionados da forma correta, se os hospitais aceitassem conforme a contratualização, nós teríamos uma fila um pouco menor. Mas ainda há deficiências, e essas deficiências, elas existem, e a gente tem que estar continuamente estudando, trazendo programas para melhorar. A fila única no Estado é uma coisa interessante, mas, eu questiono um pouco se seria uma fila única para todas as patologias ou para patologias específicas, uma vez que faz parte da nossa política de saúde, a gente ter a macro-regionalização, ou seja, por definição, os pacientes não devem sair de uma macro-região, e a gente tem que tentar montar uma estrutura para que eles fiquem lá. Para sair dessa macro-região, seria um escape da estrutura. Então, se a gente cria uma fila única, a gente já está contando que todo mundo estaria no escape. Então, eu não sei não ter uma ideia tão definida nesse sentido. Em relação ao SAMU, o SAMU, para nós, ele é muito importante do ponto de vista da rede, ele permite que nós venhamos a fazer uma adequação funcional de vários hospitais, de várias estruturas hospitalares, para isso, nós entendemos que tem que ter SAMU no Estado inteiro. A ideia nossa é da sequência e implantação do SAMU, de forma que até o final da gestão Romeu Zema, a gente tenha o SAMU implantado em todo o Estado. Se continuar do jeito que está, que é bem provável, a gente deve conseguir implantar o SAMU no Estado inteiro, esses são os estudos e a política que nós temos. Em relação às ambulâncias, nós temos algumas ambulâncias que estão no Estado de Minas, que nós estamos doando, se eu não me engano, ontem foi assinada essa doação, tem três ambulâncias que têm uma pendência de regularização, essas ambulâncias, segundo a última tratativa que nós tivemos, que eu fui informado, essa semana deve estar resolvendo isso, que a gente que já está uma história bem longa, e aí sim, se essas três ambulâncias forem resolvidas, que pelo que parece, será, elas têm que ser devolvidas à Secretaria de Saúde para serem regularizadas, aí nós vamos liberar outras ambulâncias do Ministério da Saúde. As obras inacabadas, nós temos muitas obras as mais variadas, desde hospitais de grande porte a unidades básicas de saúde, a obras de expansão de hospitais e de outras estruturas de saúde, o número é expressivo, eu teria que ver com exatidão, mas, assim, só de unidade básica de saúde, se eu não me engano, são 261 unidades básicas de saúde que estão por acabar. Eu passo a palavra à deputada Andréa de Jesus. Desculpa, se eu tenho um minuto. Serei raro, só mesmo para pedir, problema de saúde nós temos em todo o Estado, mas eu sempre digo e tenho falado a cada secretário que nós devemos tratar os diferentes de maneira diferente. E é notório que as regiões que menos desenvolvem nesse país a assistência é bem mais precária. nós temos pacientes que distam de um CTI de 400 quilômetros, que ficam, às vezes, no hospital sem condições nenhuma, entubado, sem CTI, esperando vaga dias e dias. Queria uma prioridade para isso, nós temos o CTI da cidade de Itaubim, que está lá faltando um pagamento por volta de 400 mil para terminar. Nós temos, o senhor já visitou o hospital da Santa Casa de Telflotone, que faz um papel fundamental no médio e alto de Quichonha, o senhor visitou lá, eu sei que o senhor esteve lá e achou muito interessante, um hospital que tem mais de 90% de leitos lá preenchidos por mês. Também pediu a prioridade de uma obra e de um convênio desde 2011, que já foi pago mais da metade, dois terços do convênio, aproximadamente, pediu a prioridade para essas regiões que menos desenvolvem nesse Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jean. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Bom dia a todas que acompanham a gente, os presentes, servidores da secretaria, bom dia, bom dia, presidente, e bom dia, secretário. Vou ser bem breve nas perguntas, algumas já foram encaminhadas, mas eu queria reforçar, até para o Conselho de Saúde sair daqui com uma resposta um pouco mais contundente em relação às OS, reforçar qual é o posicionamento do senhor secretário sobre a resolução que foi aprovada no Conselho que repudia esse modelo de OS. Eu acho que é um debate importante se eu participar do Conselho e entender melhor como o Conselho tem orientado e qual é o modelo que será implementado caso esse modelo OS avance e é necessário que seja discutido no Conselho. Então, se eu puder responder de forma mais nítida, as outras perguntas que eu elaborei estão relacionadas à saúde do sistema prisional e aí eu gostaria de ouvir do senhor secretário se esse controle de vigilância epidemiológica que o senhor apresentou na sua apresentação, se ela tem alcançado o sistema prisional. A última visita técnica que nós fizemos da Comissão de Direitos Humanos no presídio Jazon, nós identificamos que, principalmente, a ala LGBT tem um alto índice de tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e HIV e eles não estão recebendo medicamento. Então, eu gostaria de ouvir do senhor qual é a disponibilidade de dados de adoecimento da população carcerária, quais as providências o senhor tem tomado e como o senhor vai garantir a regularização da entrega desse coquetel de HIV para as pessoas privadas de liberdade. Sobre a saúde indígena, eu queria saber também se já avançou a conversa que o senhor vinha fazendo com as aldeias e os indígenas não aldeados no sentido de garantir que a resolução de repasses para os municípios seja efetivada. qual é o prazo que o senhor precisa para regularizar esse repasse e quais os municípios que já estão sendo atendidos, tem a garantia da saúde indígena atendida. E se por acaso houve... O senhor também tem os dados aqui, eu vou reforçar todos esses pedidos de forma oficiar a secretaria, mas queria saber também se a vacina de sarampo só conseguiu imunizar as aldeias indígenas que a denúncia que a gente tem é que não chegou. Sobre o hospital Alberto Cavalcante, também acho importante só deixar aqui nítido qual é o encaminhamento que o senhor vai dar no caso da suspensão do atendimento do hospital dos pacientes com câncer. Ainda não tivemos resposta, tivemos uma conversa com o senhor, nosso mandato, a gabinetona, mas a gente saiu de lá ainda mais confuso, porque ficou a responsabilidade do fechamento, da suspensão do atendimento do Alberto Cavalcante para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura diz que é responsabilidade do Estado, a gente precisa ouvir do senhor como será feito o novo fluxo de atendimento dessas pessoas, se vai para a UPA, como está sendo desenhado isso. E, para finalizar, secretário, eu quero reforçar que a região metropolitana, a gente tem vários casos de denúncia de que a imunização para o sarampo não tem acontecido, então, várias cidades, como Ribeirão das Neves, vários bairros ainda não conseguiram ser imunizados porque a vacina não tem chegado e, quando chega, é uma quantidade insuficiente. qual é o prazo que o senhor tem para regularizar? Eu não preciso de tréplica, não. E sobre a saúde da população LGBT, eu quero saber também qual é o cronograma para a implantação do ambulatório de processo de transexualizador em juiz de fora, que é o compromisso que o senhor encaminhou para a gente para o relatório. Finalizo. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, secretário. Em relação à deliberação do Conselho Estadual de Saúde, o que nós estamos fazendo, essas OES, elas estão em processo de estudo, isso é um estudo de mais de uma secretaria, ele envolve a CEPLAG, e nós vamos, nós temos interesse agora de discutir mais com o Conselho Estadual de Saúde, tentando trazer à luz as informações operacionais de qualidades e tranquilizar no sentido de que nós objetivamos que os servidores não tenham prejuízo. Eu acho que isso é fundamental a gente enfatizar várias vezes. Em relação ao sistema prisional, nesses últimos meses, eu não me lembro exatamente o mês, nós fizemos uma transferência, um TDCO, para a Secretaria de Segurança Pública, para obras no sistema prisional, nos ambulatórios do sistema prisional, no valor de 14 milhões de reais, então, a ideia da Secretaria é melhorar as condições de atendimento, a atenção primária no sistema prisional. É importante lembrar que o sistema prisional é tido como atenção primária, e isso faz uma interface importante com o município, que é o responsável pela atenção primária, de uma forma geral. Em relação às vacinas, o Estado, ele faz parte do grupo de vacinação, quem fornece as vacinas como um todo é o Ministério da Saúde, o Estado distribui, o Estado financia os municípios para que tenha condição de ter recursos humanos e estrutura para as vacinas. Esse financiamento nós fizemos já alguns meses atrás, quando a gente estava esperando a necessidade de vacinação do sarampo, até onde eu sei não há falta de distribuição para o público definido no momento da vacinação. Pode haver um ou outro caso pontual, mas até onde eu sei a gente não tem falta importante. Em relação ao Alberto Cavalcante, o Alberto Cavalcante é um hospital da FEMIG, que ele foi revocacionado para cirurgias oncológicas, então, assim, nós temos hoje, o hospital está mantendo em torno de 90% de ocupação com esse revocacionamento, isso foi em acordo com o próprio Ministério Público, com a Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte, então, assim, se nós conseguirmos que o Alberto Cavalcante mantenha esse tipo de performance ao longo do tempo para a cirurgia oncológica, a nossa visão é que a gente vai trazer um benefício grande para a sociedade e para a região do central aqui de Belo Horizonte. Eu quero passar a palavra neste momento ao deputado André Quintão. A questão de ordem, presidente, é porque ele não respondeu a última pergunta do ambulatório LGBT, eu tinha um minuto, mas se ele puder falar do ambulatório Juiz de Fora. Esse ambulatório está sendo estudado internamente pela Secretaria, mas eu não tive ainda uma definição da área técnica como será operacionalizado, não. Perfeito. André Quintão, por favor. Bom dia, secretário. Sou a pessoa cumprimentar também toda a equipe da Secretaria de Saúde, cumprimentar trabalhadores, trabalhadoras da saúde, sindicalistas, deputados e deputadas. Eu acho que fica claro aqui na exposição do secretário e também nos documentos entregues à Assembleia é que nós estamos vivendo um desafio no ritmo da execução orçamentária, principalmente para atingir o estipulado pela legislação. Até agosto, o montante foi de 5,30%, e essa é uma questão importante, porque muitas das questões aqui levantadas dependem do orçamento e do financeiro para sua efetivação. Nós questionamos aqui o secretário de Planejamento, Otto, no primeiro encontro da Assembleia Fiscaliza, e ele nos garantiu que tanto o recurso para a saúde quanto para a educação seriam disponibilizados para fins de cumprimento da emenda constitucional. Então, a pergunta para o secretário é se, do ponto de vista de organização da gestão, a secretaria estaria preparada para esse cumprimento, uma vez que o secretário de Planejamento garantiu o financeiro orçamentário. E nessa linha, nós que viajamos muito por Minas Gerais, há uma grande demanda pela regularização de acertos com os hospitais filantrópicos. Esses hospitais cumprem um papel muito importante, principalmente papel regional, são hospitais, como diz, filantrópicos, dependem desses recursos. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga, por exemplo, é uma mostra disso, a secretaria bem conhece, o próprio governador já recebeu. Então, eu gostaria aqui de reiterar a importância de retomar ou de efetivar a execução orçamentária e, inclusive, a partir da colocação aqui do secretário de Planejamento. A segunda questão é reforçar o pedido de agilização do processo de efetividade da lei que garante a indenização aos filhos de rancenianos. Foi uma legislação conquistada aqui na Assembleia, inclusive, vi aqui o ex-deputado Antônio Jorge, que teve uma participação ativa, o ex-deputado e hoje conselheiro Durval, o movimento aqui Somos Todos Colônia, o secretário falou do processo, é importante essa conclusão e também garantir a efetiva participação do movimento na definição dos valores, porque não basta simplesmente ter indenização se a indenização não for compatível com aquilo que é, de fato, possa ser um elemento reparador do que o Estado cometeu contra essas famílias, separando as crianças dos seus pais. Então, queria aqui reiterar o pedido, está aqui a Mônica, o pessoal todo, do movimento Somos Todos Colônia. Terceiro, reiterar também o pedido que já foi feito, inclusive, em nome da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas e Tradicionais, que esteve no início do ano com o secretário, o grupo condutor foi retomado, é importante fortalecer e garantir a periodicidade das suas reuniões, a estrutura técnica de apoio já foi paga a Resolução Única de 2017, a gente também solicita que nesse cronograma de cumprimento do mínimo constitucional possa ser inserido também o necessário pagamento de algumas resoluções ainda pendentes. E, por fim, reiterar aqui a nossa posição de, no mínimo, preceder qualquer ação da questão... André, um minuto, por favor. Sim, eu vou abrir mão também. Eu estou, deixando correr. Com relação à questão das organizações sociais, nós sabemos que as organizações sociais, as OSCIPs, é um debate que começou na década de 90, no contexto do Plano Diretor de Reforma do Estado, do ex-ministro Bresser Pereira, há muita crítica ao modelo de implantação de OSs na área da saúde, então, o deputado Eli mencionou, nós temos que preceder desde um amplo debate o Conselho Estadual de Saúde, que é o órgão deliberativo, tem se posicionado, eu acho fundamental que a gente aprofunde esse debate. Eu, particularmente, tenho muitas restrições a esse modelo, mas, no mínimo, o que o Conselho, todos nós queremos, é que esse debate seja feito aqui na Assembleia, com ampla participação, para que nenhuma atitude seja tomada do ponto de vista ideológico, e não do ponto de vista que contribua para a melhoria da saúde no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Com a palavra ao secretário. deputado André Quintão, em relação ao cumprimento dos 12%, essa apresentação, ela foi finalizada, os dados, em agosto. Atualmente, nós estamos na secretaria já com 8,9% de cumprimento, então, acho que nós estamos indo em convergência até o final do ano, a gente está certinho lá. Então, acredito que nós vamos bater sim. em relação aos pagamentos dos hospitais, isso é complexo, porque tem várias formas de financiamento, você tem teto-máquita, extrapolamento, pagamento de programas do Estado. De uma forma geral, o que nós estamos buscando é o seguinte, eu acho que primeiro nós temos que parar de aumentar a nossa dívida, no sentido de estar pagando o que está acontecendo, para depois a gente vir pagando o retroativo. nesse momento, eu acho que essa ideia de reduzir o aumento da dívida com os hospitais, nós estamos conseguindo caminhar bem. Então, a ideia é para depois a gente vir quitando o restante, que nós vamos precisar caminhar nesse sentido. Em relação à indenização dos filhos dos rancenianos, essa pauta é uma pauta que tem sido conduzida pela Secretaria de Saúde. A importância que nós demos é que o nosso adjunto, que é o doutor Marcelo Cabral, ele está sendo responsável por isso, ele está conduzindo, já fez várias reuniões. Atualmente, nós estamos aguardando o posicionamento da assessoria jurídica, justamente para dar sequência ao próximo passo, que seria efetivamente o requerimento das indenizações para poder fazer avaliação daqueles requerentes, e também para definir valores. Esses valores a gente está avaliando porque existem padrões de valores do ponto de vista de indenização expaga pelo Estado e isso está dentro da consulta da assessoria jurídica também. Eu acho que foram essas, não foram? Está bom. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, o deputado Arna Santiago. caro secretário, um abraço para o senhor e a sua equipe. Primeiro, eu queria te pedir para que nunca mais o tema de tirar o recurso do ticket de alimentação e do vale-transporte dos funcionários da FEMIG que eles venham à tona. Segundo, eu queria que o senhor também cuidasse aqui, porque me chegou às mãos pela Núbia do Cinto de Saúde, a questão dos algas que tem lá na secretaria e que eles recebem um piso básico menor do que um salário mínimo. São só 104 pessoas e tem uma discussão sobre o número, mas são só 104 para que o básico deles vá para o salário mínimo. Depois, eu queria ver com o senhor e vou te mandar por escrito todas as perguntas depois. O senhor tem 3.233.231 de valor de despesa liquidada para pagar. Isso aí é dinheiro que era dos municípios, emendas, hospitais, produção, associações. Nisso aí faltam os fornecedores da SES e a rede própria, que deve dar mais 2 bilhões de reais, perfazendo quase 6. O que o senhor fez? Cancelou o empenho? Quanto pagou dos restos a pagar? Quanto pagou de ordens judiciais? Tem produção de hospitais, recursos federais, retidas na SES? Além disso, o senhor parece, há uma suspeita de que não fez a prestação de contas, de ambulâncias que estão atrasadas. Primeiro, pela distribuição errada no governo passado, dinheiro de recurso federal, que foi uma distribuição equivocada, política, parece que o governo passado não prestou contas e parece que nem esse também, e isso está impactando a possibilidade de receber outros recursos. O senhor vai devolver os recursos, vai prestar conta? A semana atrasada, um mês atrás, o senhor devolveu 50 milhões de reais que era para comprar equipamentos, que está aí desde 2007, e aí problemas daqui e dali, eu sei que não foi usado. Parece também que essa semana o senhor estaria devolvendo mais 24 milhões de reais para o governo federal. Quanto o senhor vai devolver até dezembro de 2019? A questão do CAIF. O CAIF foi trazido para nós pelo ex-secretário Farah, que estava aqui até há pouco tempo, e o CAIF ficava olhando, e há uma suspeita grande de desvios de fornecedores que não entregavam o material e tinham o seu pagamento feito. Como está o CAIF? Manda para nós as apurações que o CAIF fez. Gostaria também de dizer para o senhor que nós lhe enviamos primeiro numa audiência, depois também num ofício, colocando para que cirurgias eletivas fossem feitas no norte de Minas, e elencamos algumas cidades, como Vaz da Palma, São João da Ponte, Francisco Sussá. O Marcelo me respondeu que Vaz da Palma entrou com 67 cirurgias eletivas e que os outros não, porque não teriam sido aprovados na CIB. Se não foram aprovados na CIB, eu acredito que foi porque a Secretaria de Saúde não mandou para a CIB, porque eu duvido muito que o Eduardo iria não aprovar algum dos municípios nossos do norte de Minas lá na CIB. A resposta foi essa. A outra questão é que realmente me assusta demais, a questão da atenção básica. Gastar 28, que o senhor falou, e 32, que a Marília falou, realmente é muito complicado. Quanto desse ano o senhor não aplicou na atenção básica ou na rede de urgência ou no Teto Mac? O senhor falou que o Proosp está atrasado três meses esse ano. O senhor vai regularizar? o senhor vai regularizar? Então, nós temos aí uma situação bem complicada que é inscrever no Resta Pagar e aí cumprir isso. Nós temos aqui dois projetos que eram a ideia do Antônio Jorge e nós reapresentamos ele, depois o Carlos Pimenta com a Beatriz apresentaram para a educação para não ter mais essa questão de Resta Pagar, porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público faz, mas os conselheiros estão todos satisfeitos e votam favoravelmente aos governos. Então, quer dizer, será que o senhor vai copiar o governo passado que foi trágico nessa questão do Resta a pagar? O senhor falou que pagou 75% do Proosp Saúde Indígena. No governo passado nós não tivemos nenhum investimento praticamente em saúde indígena. No governo do Pimentel não teve nenhum e nós tivemos que sustentar principalmente a questão do Chacriabás com emendas de Aécio, Anastasia, Pinheirinho. Encerro aqui colocando que o senhor está com locação de mão de obra, o senhor gastou esse ano 74 milhões e outros serviços de terceiros de PJ, o senhor gastou 540 milhões de reais. O que são esses serviços? Obrigado. Eu passo a palavra ao secretário. deputado, em relação à política de remuneração de servidores, isso é uma coisa que está mais relacionada a ser plaga do que a secretaria de saúde. Eu tenho muita limitação de ter qualquer ingerência nesse sentido. As prestações de contas de ambulância, de tudo, nós estamos encaminhando, isso tem um certo atraso, mas nós não temos, estamos fazendo, estamos fazendo conforme deveria ser feito. Em relação ao CAIF, que seria tomada de conta e cobrança de estorno de fornecedores para a secretaria de saúde, isso nós estamos, estamos muito atuantes, para o senhor ter ideia, nós temos hoje mais de 100 milhões levantados e por receber. A gente sabe que a gente levanta, cobra, não quer dizer necessariamente que vai ser pago imediatamente. As cirurgias eletivas, toda a política de cirurgia eletiva, ela é definida na bipartite junto com o Conselho Estadual de Saúde, então, assim, isso aí sempre é definido conjuntamente. A atenção primária, eu concordo com o senhor, isso aí hoje é uma fraqueza da secretaria, isso é histórico, não é desse momento que nós estamos passando, antes já vem mais tempo, me preocupa muito, tanto que nós queremos para o ano que vem começar a focar no investimento da atenção primária, porque eu acho que isso aí é o que vai trazer a recuperação da saúde do Estado de Minas Gerais. Tem mais uma pergunta, não tem? Tem, eu vou te encaminhar todos por escrito também e vou mandar o filminho também. Tá, muito bem. eu passo a palavra neste momento ao companheiro deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente Carlos Pimenta, bom dia a todos os deputados e deputadas presentes, bom dia, especial atenção ao secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, sua equipe, na pessoa do Darlan, do Marcílio, eu cumprimento todos os outros, bom dia a quem está nos assistindo pela TV Assembleia. Minha pergunta vai basear em hospitais regionais. Já fui secretário de Saúde de 2009 a 2010 na cidade de Cataguase, 75 mil habitantes, e eu sei um pouquinho o que é a saúde pública no interior, haja visto o grande distanciamento da capital. E, quando tomei posse como deputado, logo que assumi um dos primeiros requerimentos, foi o 342, que ele solicitava a cópia de um convênio que teria sido celebrado em outubro de 2013 com a cidade de Cataguases. E lá foi, desceram de helicóptero, lá fizeram sessão solene para assinar, teve o ato da assinatura, tudo filmado, eu posso mostrar, eu tenho até um data show de tudo. E aí, esse requerimento, eu queria saber uma cópia dele, para eu saber os termos do convênio. E, para surpresa minha, veio a resposta que não foi encontrado esse convênio, ou seja, ele nunca existiu, foi uma mera campanha política eleitoral, isso em 2013. Mas não vamos desenterrar um passado, porque o presente está sendo muito prejudicado por essas situações de mentiras e enganos, e vamos tratar daqui para frente uma nova dinâmica. e eu queria saber que, do doutor Carlos Eduardo, que, mediante esse vazio assistencial, parece que, no convênio, a gente teria um pronto-socorro novo, UTIs neonatais que não há e o aumento da UTI adulta. Então, nada disso foi, foi pactuado na rede de urgência e emergência da Marco Cideste, 92 municípios, ou seja, a despesa caiu no colo e não veio os investimentos. e esse vazio assistencial da neonatal, da hemodinâmica, da UTI adulto, está instalado desde 2013, ou seja, seis anos. E aí, a qualidade cai, prejudica todo o contexto. Eu queria saber se a Secretaria de Estado de Saúde pretende fazer algum convênio nos moldes do que foi prometido, ou se há a possibilidade de um credenciamento na hemodinâmica, na neonatal, um aumento de leitos de UTI, porque a gente convive na região com todo mundo indo na casa da gente pedir uma transferência, pedir um exame, pedir uma intervenção num caso de extrema necessidade, como é os casos agudos que eu mencionei, da neonatal, da hemodinâmica e de UTIs. Então, eu pergunto ao secretário de Estado se há a possibilidade de nós esperarmos que esse governo cumpra com o que os outros que falaram que iam cumprir e não cumpriu. Palavra do secretário. Deputado Fernando, em relação a isso, o que nós estamos fazendo, eu acho que o senhor falou assim, o cumprir. Eu me preocupo muito se eu me comprometer, se eu me compromissar com alguma coisa, eu saber que eu tenho condição de cumprir. Eu acho que isso é importante porque tudo que a gente fala gera uma expectativa nas pessoas, gera um preparo e a gente poder cumprir é importante. Então, na verdade, eu tendo a falar que não ou ser muito mais rigoroso antes de falar que vamos fazer. A região, lá de Cataguas, é uma região conhecida minha, que faz parte da região que eu venho, eu conheço bem o hospital, já até trabalhei naquele hospital lá no passado e a ideia que nós temos é o seguinte, eu pedi para as nossas regionais fazerem o levantamento das possibilidades de investimento e priorização. O que é isso? O que nós investindo agora ou concluindo uma obra, nós teríamos maior ganho de impacto assistencial? Porque eu acho que nesse momento, com toda a restrição financeira que nós temos, a gente tem que pensar nisso. Por um outro lado, também, é tanto mais fácil, tanto mais prático para a gente, a gente investir em coisas que estão na gestão estadual do que investir em coisas que estão na gestão global do SUS tripartite. Isso é um exemplo, por exemplo, da cardiologia. Quando a gente fala assim, ah, não, vamos implantar uma hemodinâmica, e isso, naturalmente, pensa-se na cardiologia. A gente implantando, isso precisa de um credenciamento da União. E esse credenciamento da União, muitas vezes, ele não acontece por critérios populacionais, que já tem um serviço em algum lugar. Então, assim, eu acho que isso faz parte de uma discussão que tem que ser uma discussão regional para vir subindo, mas, do ponto de vista da central, o que é que eu hoje estou cobrando e que eu estou querendo direcionar nas discussões é que a gente efetivamente tenha contratos que sejam cumpridos. O que é isso? Quando eu tenho um credenciado do SUS, que ele deveria fazer 200 cirurgias, mas ele faz 100, ele não cumpre o objetivo dele, que é de fazer 200 cirurgias, e ele, na verdade, fecha as portas para o novo credenciamento. É isso que acontece. Eu tive, inclusive, com o Francisco no Ministério da Saúde, uma das propostas que eu falei com o Francisco era, Francisco, deixa eu habilitar por um ano e depois eu desabilito de pior desempenho. Porque eu acho que isso seria uma saída para o Estado como um todo. Eu não tive resposta ainda formal, mas eu acho que a gente tem que buscar alternativas, porque lá na nossa região, principalmente na cardiologia, se nós tentarmos habilitar na zona da mata, nós vamos ter negativo no Ministério da Saúde. Lá eu conheço bem a proporcionalidade. Então, assim, já no ponto de vista das UTIs, eu preciso ver com cuidado como é que está o equilíbrio lá, e isso aí, naturalmente, tem que passar na CIRCira para chegar aqui para a gente, mas isso é possível, mas também, no final das contas, o custeio depende do Ministério da Saúde de habilitar uma UTI neonatal. Deputado Fernando, o senhor tem dois minutos, para você. Eu queria só externar que nós temos uma hemodinâmica instalada no Hospital de Cataguases, que o hospital mesmo custeou, e está lá só servindo para o particular e está ficando praticamente insuficiente fazer a gestão dela. E Muriá e Juiz de Fora têm muita demanda nessa área, eu acho que poderia migrar até para dar mais qualidade a essas cidades que já estão ficando superlotadas. E, se não me engano, quando eu fui secretário, o índice de mortalidade entre as pessoas que vinham a óbito, 40% era por doença cardiovascular. Então, eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, acho que essa conversa com o Ministério pode ter condicionantes para demonstrar que vale a pena fazer a tentativa, e também a questão da UTI neonatal. É um outro ponto, extrema necessidade, onde nós estamos com alto índice de gravidez de risco e crianças prematuras precisando. E aí eu gostaria muito que a Secretaria de Estado fosse mais resolutiva conosco, porque a gente é cobrado demais e a gente sabe que o hospital tem instalação, infraestrutura para colocar UTIs neonatais lá, já tem a hemodinâmica, só falta credenciá-la à SUS, e eu acho que não atrapalharia nada em Muriaé nem em Juiz de Fora, porque desafogaria um pouco e daria qualidade ao paciente. Nós estamos tendo muitas pessoas vindo a óbito por falta da vaga. A tal vaga zero a gente não vê acontecer. E muitas vezes eu presencio a pessoa não conseguir a chance de fazer uma angioplastia ou um cateterismo, ele vem a óbito no aguardo de uma transferência que a gente é cobrado e mesmo não sendo nós o executivo, a conta acaba vindo para um deputado que não conseguiu resolver nesse sentido, doutor Carlos Eduardo. Quero parabenizar pelo comando na Secretaria de Estado de Saúde, muito desenvoltura, muito resolutivo, e peço com gentileza para você ver com os técnicos a possibilidade da UTI neonatal, da hemodinâmica e a UTI adulto para o Hospital de Cataguase. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fernando. eu passo a palavra ao nosso vice-presidente da Assembleia de Minas, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, deputado Carlos Pimenta, nobres colegas, também cumprimentar o secretário Carlos Eduardo, na sua pessoa cumprimentar todos os servidores também da Secretaria de Saúde e a todas as pessoas aqui presentes. Eu tinha algumas perguntas já até formalizadas, mas não posso ser repetitivo, porque já foram feitas essas perguntas, então eu já vou direto, mas é no sinal de, no sentido de manifestar mais uma vez a preocupação com a nossa Santa Casa São Sebastião do Paraíso, que é uma Santa Casa que está passando por um processo de transformação muito positiva, com gestão moderna, com pessoas sérias à frente e que necessita muito do apoio do Estado e dessa secretaria. Confesso que houve uma evolução grande nesse um ano, não só da gestão, mas também da própria secretaria. Mas, secretário, principalmente a cardiologia, UTI neonatal, maternidade e alto risco. Enfim, tem uma série de especialidades que é modelo. Então, mais uma vez, eu solicito aí, atenção, um olhar diferente, porque a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso não é do povo só de São Sebastião do Paraíso, ela é de toda a região e até de outras regiões. É comum receber gente de várias partes do Estado. Então, pedindo essa atenção especial à nossa Santa Casa. E, ao mesmo tempo, agradecemos. Nós levamos algumas prioridades que foram atendidas, entre elas, Cássia e Piuí transformando em micro. Isso vai ser muito importante, porque são duas Santas Casas importantíssimas também. Eu convivo, inclusive, muito próximo do pessoal de Cássia, lá o Marcos, junto com aquele corpo clínico e também servidores, pessoal moderno, diferenciado, que, inclusive, para que elas chegassem no ponto que chegou, elas criaram, há já um bom tempo, amigos da Santa Casa e que isso arrecada um bom recurso. Então, ela é 100% saneada e, agora, sendo micro, ela poderá prestar também a importante serviço, como é o caso de Piuí também. Então, na realidade, não é nem uma pergunta, mas fazendo essa manifestação que essa secretaria olhe com carinho a Santa Casa e o São Sebastião do Paraíso, lógico, todas as Santas Casas, todos os hospitais, mas com um olho bastante focado lá na nossa São Sebastião, que atende grande parte do Estado de Minas Gerais. e também o hospital psiquiátrico. A gente sabe que a maioria dos hospitais foram fechados e que a política de fechamento até acho que teve pontos muito positivos, mas não total, porque tem determinados pacientes que não têm outro caminho. Ou vai para o hospital ou a família não tem condições. E nós, em Paraíso, temos o Gedor Silveira, que atende num raio aí de 300, 400, 500 quilômetros vão para São Sebastião. E também peço uma atenção especial ao hospital psiquiátrico Gedor Silveira. Muito obrigado. Não só o deputado Antônio Carlos Arantes. Nós já tivemos em algumas reuniões, em relação à Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, eu acho que a cardiologia lá tem se destacado, tem crescido, e a gente tem acompanhado de perto o desenvolvimento. em relação aos hospitais psiquiátricos, isso tem uma política nacional, mas na última Assembleia Fiscalista o senhor tinha falado isso, isso motivou uma reunião nossa com o nosso grupo de vença mental, com o objetivo de poder realmente ter um posicionamento, que seja um posicionamento amplo e que envolva toda a estrutura de saúde mental do Estado. Nós estamos estudando isso porque efetivamente é complexo, tem vários nuances que a gente tem que avaliar, não dá para simplificar uma coisa que é complexa. Dizem que é mais ou menos assim, então a ideia nossa vai ser estudar realmente isso. Muito bem. Eu só teria dois minutos ainda. Tudo certo? Muito bem. Então passamos a palavra... O deputado Zé Reis está presente? Não está? Desculpa. Agora seria Rosângela Reis, por gentileza. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente Carlos Pimenta, que conduz muito bem esta audiência. Quero saudar os deputados. Saúde em especial o secretário doutor Carlos Eduardo e juntamente com a sua equipe que está aqui presente. e dentre as três pastas que eu considero o secretário mais complexas do Estado, que é a segurança, a educação e a saúde, eu considero que a saúde é uma das pastas mais amplas e mais complexas, mais difíceis, porque a saúde ela não espera. Na hora que a pessoa está doente, ela quer uma solução para o caso dela. e eu quero aqui parabenizar a gestão que vem fazendo o Estado frente a essa secretaria com compromisso, com responsabilidade para que possa colocar o Estado nos trilhos. E não posso deixar aqui de destacar as dificuldades também que se encontram os hospitais para atender as pessoas e aos municípios pela retenção do IPVA e do ICMS confiscado pelos municípios, pelo Estado. Então, isso agravou-se, sim, a situação do Estado e onde tem que buscar soluções e estabelecer prioridades das prioridades. Fazer a gestão com uma nova visão, como o senhor disse, diante de um quadro financeiro que se encontra o Estado. E foi colocado aqui, a região que eu represento, que é o Vale do Aço, a instalação de um posto avançado de coleta, substituindo o Hemocentro. Eu quero agradecer ao secretário, vamos viabilizar lá, é um sonho para a nossa região de poder implantar esse posto avançado, e coloco também o SAMU, Vale do Aço. O SAMU, a nossa região, tem 600 mil habitantes, nós precisamos lá da implantação do SAMU também naquela região do Vale do Aço. Quero aproveitar aqui, que está dentro da programação do trabalho do senhor. e quero aqui deixar aqui também sobre os hospitais, as obras que foram construídas, que foram iniciadas à construção e que estão inacabadas, assim como as UBSs, que o senhor disse que são 261 UBSs. Existe um plano para resolver, ou pelo menos para minimizar essa situação. Então, eu sei e quero agradecer que o senhor me recebeu lá na secretaria e conseguimos dar a solução através de uma emenda parlamentar, de parte de uma emenda parlamentar de minha autoria, para construir a UBS do município de Itaiomi. Então, isso, a UBS já tem cinco anos que foi iniciada de lá da cidade e não foi concluída. O prefeito, com responsabilidade, cercou o espaço e ficou aguardando para buscar uma solução. Então, nós estamos aí nesse frente a esse desafio de poder finalizar esse recurso destinando e o prefeito poder trabalhar essa obra. Uma outra colocação que eu faço aqui também, se o senhor pode me dar informações, do cronograma da secretaria voltado à atenção de saúde da mulher no interior do Estado. Então, eu não tenho muitas perguntas, mas essas são duas colocações que eu faço e essa questão da saúde da mulher no interior do Estado, se existe alguma programação. e temos no Vale do Ars várias pessoas que vêm de ambulâncias, que são transportadas aqui para a capital para fazer o atendimento médico. Então, eu deixo também só para o secretário que essas pessoas enfrentam o risco da 381, que está muito perigosa, gasto quatro horas, cinco horas para chegar até aqui a capital. Uma solução imediata, eu sei que não temos, mas vamos tentar ver o que pode resolver nas regiões, nos hospitais, mais referências, como nós temos lá o hospital Márcio Cunha, que é um hospital importante. Deputado Carlos Pimenta, estou contemplada, não vou pedir a réplica, já sei que ultrapassei do meu tempo, mas eu deixo aqui para o secretário fazer a sua colocação. Muito obrigado, deputada. Deputada Rosângela Reis, em relação às UBS, às obras paralisadas, nós estamos com um projeto de concluir aquelas que estão em estado avançado, que precisam de um aporte financeiro menor individualmente, de forma que a gente entregue e diminua também a depreciação, a depredação dessas unidades. Eu já estou com esse projeto, eu tenho conversado com o secretário da Fazenda, o Gustavo, para ver se a gente consegue, antes do final do ano, liberar a conclusão dessas UBS. Isso aí, se eu não me engano, seriam em torno de 20 UBS que a gente já, até o final do ano, liberaria para construção. Existem UBS que estão, que sequer foram iniciadas, ou estão na fase inicial, e tem um grupo que é um grupo intermediário. Esse grupo intermediário, nós estamos com um grupo de estudo na secretaria, de reavaliar a necessidade local dessas UBS, haja vista que houve uma mudança da política do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, hoje, ele tem um, chama-se Saúde na Hora, que é uma tendência de aglomerar três equipes de saúde da família e não pulverizar tanto, então, eu acho que a gente poderia também otimizar nesse sentido de relacionar com o Ministério da Saúde. Em relação à saúde da mulher, a gente tem um programa, então, ativo, que passa aí por essa atenção primária do Saúde em Redes, na atenção especializada para acompanhamento, exames e diagnósticos, isso nós estamos tentando manter em dia, e a parte de atenção hospitalar, a gente também está tentando manter. Já em relação ao Vale do Aço, especificamente, eu tenho tido algumas conversas com os gestores do Márcio Cunha para ver se a gente consegue ampliar um pouco mais o número de leitos oferecidos ao SUS pelo Márcio Cunha. Obrigada, secretário. Secretário, antes de passar a palavra ao Celinho, com relação à questão das UBS, aproveitando os senhores subsecretários que aqui estão, existe também um outro grupo de prefeitos que querem terminar as UBS, só que não há a possibilidade jurídica disso acontecer, então, é necessário que encontre um caminho, uma solução para que os prefeitos possam terminar essas UBS e um outro grupo de prefeitos que, às vezes, não têm condição de terminar, mas querem, pelo menos, que a secretaria ponha um ponto final nisso, que é a obra inacabada, o Estado não repassou o recurso, ou a União não repassou o recurso e tem que pôr um ponto final, porque, senão, os prefeitos vão ter problemas jurídicos e poderão até sofrer com penalização diante das eleições do ano que vem. Isso, deputado, o senhor tem razão, sim, a gente tem, o problema é que cada caso tem que ser estudado individualmente, tem que ter solução, isso, mas, assim, na verdade, nós temos dado muita solução, basta o prefeito que tiver essa demanda nos procurar, não necessariamente a mim, mas a equipe, que nós já temos propostas, mas tem que avaliar cada caso e cada caso tem uma proposta. Com a palavra, deputado Celinho do Sintro, ou seu? Eu quero saudar aqui a todos, a todas presentes, fazer um cumprimento especial ao deputado Carlos Pimenta, cumprimentando todos os deputados, cumprimentar aqui a deputada Marília Campos, cumprimentando todas as mulheres também presentes, e, primeiro, fazer uma saudação especial ao secretário de Estado aqui, doutor Carlos, Eduardo, presente, e quero, neste momento, secretário, fazer o uso das palavras do nosso decano deputado Elita Arquini, quando ele colocou com relação à falta de recursos que sempre aconteceu para a saúde, em todos os momentos, em todos os governos, e também com relação à preocupação dele com a OS que está sendo colocada, demanda que já chegou também ao meu gabinete e alguma preocupação que a gente quer discutir, e o senhor, de forma muito madura, equilibrada, disse que a condução será feita de forma a criar uma discussão e ainda não tem nada ainda decidido, mas a gente fica, de certa forma, tranquilo. Em nome da população do Vale do Aço, eu quero agradecer aqui, na exposição do senhor, na apresentação, as políticas públicas que a Secretaria de Saúde tem feito para aquela região, mas em relação a UTIs, para aumentar os leitos hospitalares na região, ao mesmo tempo, a questão do SAMU e a questão do Hemocentro. A população agradece, são questões que já vêm sendo debatidas há anos e anos, mas agora a gente busca tratar com uma fase de implantação mais rápida, mais celere, e aqui eu quero fazer esse registro. mas quero fazer externar uma preocupação. Foi criado, secretário, uma dicotomia com relação ao SAMU do leste do Estado, entre SISVAL e entre CONSUG, e o que a gente observa é que é necessário o SAMU para o leste do Estado. E eu entendo que essa discussão precisa ser mais ampla, até que na semana que vem, se não me engano, dia 24, tenha aqui uma audiência proposta nessa casa para debater a questão de SAMU no Estado todo. Dia 23, quarta-feira. Então, nós precisamos discutir um pouco mais, porque a gente não tem informação com mais transparência dos critérios que estão sendo tomados e adotados para uma implantação de um SAMU só no leste do Estado. Nós temos o SISVAL, temos o CONSUG, não estamos fazendo a política de que tem que ser um ou outro, mas nós temos que tentar conduzir numa proposta que seja o melhor para o leste do Estado. E aqui, eu externo, de forma muito rápida, faço aqui registro com relação à Ipatinga, o serviço de regulação funciona com o hospital Massucunha, a estrutura hospitalar que tem aquela região toda, somada ao que tem nos demais do leste, nós queremos discutir isso de uma forma mais ampla e que até hoje não foi facultado ainda aos parlamentares, pelo menos da minha parte, uma discussão nesse sentido aqui na casa e sendo que essa bandeira já foi levada para a Secretaria de Saúde aqui do Estado. outro fato que é muito preocupante para todos nós é a questão recorrente dos atrasos de repasse e a falta de pagamento da rede hospitalar. Eu estive com o secretário numa agenda há tempos atrás onde o secretário colocou que dentro deste ano a Secretaria apresentaria uma proposta, um cronograma de pagamento para esses hospitais de referência e aqui a gente está aguardando ansiosamente pelo menos um calendário o calendário de pagamento porque só a Fundação São Francisco Xavier tem um crédito de 33 milhões para receber e nós estamos muito preocupados de isso prejudicar a continuidade do atendimento hospitalar sem falar do Vital Brasil. E a última pergunta porque o nosso presidente ele é rigoroso com o tempo aprendeu com Rodrigues mas a Associação Mineira informou o atraso da entrega das vacinas antirrábicas já é um problema para vários prefeitos. Eu fiz esse encaminhamento mandei um requerimento para a secretaria e eu gostaria é uma preocupação para nós que o Estado recebeu só 58% do quantitativo total das vacinas antirrábicas qual que é a resposta que o secretário possa ter para todo o povo mineiro com relação a essa questão anunciada pela M&M? Posso falar mais? Acabou. Ditadura pura. Não, deputado é porque são meio dia já e você imagina se fosse benevolente nós íamos entender que é até de tarde. deputado Céline de Sintrocel em relação ao SAMU o que nós temos é o seguinte quanto mais fácil for a implantação mais vai ser priorizado aquele SAMU que já está embalado é muito mais simples a gente colocá-lo para funcionar o SISUR de leste já estava muito encaminhado então por isso foi a priorização dele e no encontro ao que o senhor falou a gente realmente não vê muita lógica em separar o SAMU do SISUR do Oeste do SAMU do Vale do Aço para nós seria muito mais fácil muito mais simples muito mais custo efetivo a gente unificar ali num único SAMU que teria demanda teria tamanho e facilitaria a gente já colocar em processo de implantação né baseado nisso nós começamos a ter contatos com o SAMU do Vale do Aço com esse objetivo de aproximar havia uma dicotomia realmente que nesse momento pelo andar da carruagem parece que nós vamos conseguir fazer a fusão tá eu acho que isso vai ser muito importante que vai trazer de uma forma mais célebre um benefício para a população e em relação a regulação a gente está passando um processo de revisão da regulação estadual estou muito satisfeito eu acho que a gente andou bastante nesse estudo isso deve trazer um benefício para a sociedade os repasses de pagamento para os hospitais o que são as políticas que a gente poderia pagar mensalmente ou seja 100% ou próximo 100% dos valores mensais isso nós temos feito as duras penas não está sendo fácil porque o valor é alto pagar retroativo a gente tem ainda muita dificuldade eu tenho discutido com a fazenda a respeito de um planejamento mas isso não depende do meu orçamento eu preciso da fazenda estar junto com a gente mas tem tido um avanço já que as perspectivas futuras são melhores então acho que a gente vai chegar lá em relação a vacina antirrábica essa vacina ela funciona da seguinte forma quem adquire a vacina é o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde centraliza para os estados então eu não tenho como enquanto gestor estadual adquirir essas vacinas sabe de uma forma geral mesmo estando aquém do que seria o estimado nós não estamos tendo problemas maiores por falta de vacina no sentido de haver demanda as pessoas estão precisando ser vacinadas e não está acontecendo mas e a notícia que nós temos do Ministério da Saúde é que até o início do ano que vem vai ser regularizado porque já está em produção lá no início quando eu fiquei sabendo desse problema das vacinas antirrábicas junto com a equipe da vigilância nós até vimos se era possível se nós enquanto estado conseguiríamos a aquisição direta dessas vacinas mas isso a gente não consegue não a gente depende mesmo do Ministério da Saúde muito bem eu passo a palavra a deputada Celis Laviola eu quero cumprimentar todos e a todos que nos acompanham aqui presentes e também pela TV Assembleia nesse evento secretário Carlos que é tão importante para aproximar o executivo do legislativo e que a gente teve essa iniciativa do nosso presidente da casa e de uma forma muito positiva nós enxergamos esse evento essa forma de conversa para que a gente saiba o que está acontecendo no executivo e possa contribuir também de certa forma para que tenhamos bom êxito eu cumprimento também a todos os meus colegas e as minhas colegas em nome do presidente da nossa comissão nosso querido deputado Carlos Pimenta e cumprimento secretário toda a secretaria senhor e toda a sua equipe que sempre tem se dedicado tanto a gente tem sido muito bem recebido muito bem atendido e os casos tem sido tratado com muito com muito cuidado e o que eu acho importante a gente frisar é que a gente não não tem êxito em tudo mas o importante é que a gente tem retorno a gente tem retorno do que é possível do que não é possível o porquê e isso faz uma diferença muito grande numa gestão então aproveito para parabenizá-lo e toda a sua equipe pela forma como vocês vêm trabalhando foram colocadas aqui questões muito importantes eu peço desculpa pelo período de ausência nós estávamos reunidos na comissão de constituição e justiça presidida pelo deputado Dalmo e o número volumoso de matérias não nos permite ficar sem fazer a reunião mas aqui foi um assunto muito importante secretário que foi levantado foi a questão da farmácia a farmácia de Minas o pagamento e abastecimento dos componentes básicos de assistência farmacêutica e dos medicamentos de componentes especializados de assistência farmacêutica sobre a responsabilidade do Estado e eu gostaria de saber se o senhor já falou me perdoe por causa da ausência como que está o pagamento do atrasado aos fornecedores também se há previsão da retomada do pagamento aos municípios referente à atenção primária o repasse financeiro aos hospitais estratégicos maternidades UPA SAMU centros estaduais atenção especializadas e outras especialidades médicas também a saúde dos presos secretários como que ela tem sido cuidada se nós temos investimentos nessa área de que forma está sendo tratado os equipamentos que foram doados agora recentemente eles foram adquiridos por essa gestão ou eles já estavam lá com a secretaria e como vai ser tratado como vão ser oportunizadas as emendas impositivas também é uma questão importante outra coisa que é muito importante para mim lá na minha região a questão do hospital regional de governador Valadares a gente sabe que existe uma vontade muito grande a gente tem tratado desse assunto constantemente então o que a gente gostaria de saber é se já existe uma previsão e de que forma a secretaria está pensando em fazer a gente sabe da dificuldade a gente sabe que nós vamos ter que procurar alternativas para conseguir isso então se a secretaria já está pensando alguma forma alguma maneira da gente viabilizar a retomada do nosso hospital regional lá eu queria agradecer secretário pela atenção que nós tivemos com relação ao SAMU Leste você lê um minuto relação ao SAMU Leste já para encerrar que foi era uma luta muito grande nossa a gente já vinha desde quatro anos da administração passada lutando por isso e agora o senhor conseguiu nos dar a oportunidade de reativar o nosso SAMU eu queria agradecer por isso e queria que o senhor falasse se já está reativado de que forma foi feito e já aproveitando e agradecendo sobre essa retomada obrigado deputado Celise em relação a farmácia como um todo de Minas nós temos três ações principais uma ação foi o componente especializado então que realmente estava com desabastecimento muito grande no estado nós conseguimos através de ajuste financeiro e chamando os representantes fornecedores voltar a ter o fornecimento para vocês terem uma ideia assim a importância do retorno desse fornecimento é que do ponto de vista de ouvidoria do SUS houve uma queda de 25% das reclamações em relação a medicamentos só com essa ação recentemente a partir do momento que nós enchemos o estoque da farmácia especializada nós começamos a fazer o repasse para os municípios hoje nós já conseguimos repassar o equivalente a quatro meses em dois meses e a nossa tendência vai ser essa buscar correr atrás do déficit do repasse financeiro dos medicamentos além disso também nós vamos estar chegando equipamentos para montar as farmácias de minas pendentes então nós vamos conseguir ajudar os municípios da montagem de algumas farmácias que estão pendentes em relação aos equipamentos doados e seus prazos de época de aquisição gente isso é uma coisa interessante porque hoje nós temos equipamentos nós estamos doando já doamos mais de dois mil equipamentos só que nós doamos equipamentos que foram adquiridos na época do governador Itamar Franco você vê então assim o nosso estoque é um estoque do almoxarifado que está muito grande que tem materiais muito antigos e a nossa ideia se tudo correr bem tudo der certo é buscar praticamente esvaziar nosso estoque a gente não quer ter mais estoque almoxarifado exceto alguma coisa de plano de contingência para epidemia que aí não tem jeito a gente precisaria estar vinculado à secretaria em relação às emendas impositivas do ponto de vista do tratamento interno na SES uma coisa que a secretaria estadual de saúde fez que ela é benchmark para as demais secretarias é que hoje todas as emendas são tratadas diretamente no SEIC o sistema de informação eletrônico eletrônico de informação as 1.497 emendas nós já tratamos todas elas já devolvemos para que os termos de adesão sejam assinados ou seja teoricamente hoje a secretaria de saúde com essas emendas nós estamos bem em dia eu acho que isso aí já nós já andamos bastante é um trabalho grande que são 1.497 então não é uma ou outra emenda são várias em relação ao hospital regional de governador Valadares nós estamos estudando esse hospital esse hospital ele é um dos hospitais que nós achamos que nós vamos conseguir concluir ou a gente conclui o hospital baseado nos parceiros que já nos procuraram ou até mesmo junto com a Vale do Rio Doce no mecanismo de compensação do Rio Doce eu acho que esse hospital aí é praticamente certo que a gente vai conseguir por um caminho ou para o outro nós vamos conseguir e lá em relação a CISUR de leste nós conseguimos transferir para o CISUR de leste um milhão e duzentos junto com com essa viabilização toda que nós tivemos de relação com os senhores deputados lá a senhora estava junto também nessa e o que acontece assim eu acho que isso é o passo para a gente concluir a obra para ele já entrar em operação então a ideia nossa é que além desses um milhão e duzentos que foram pontuais nós vamos garantir em torno de quatrocentos mil se eu não me engano para que a operação seja efetivada então eu acho que assim com isso a gente vai conseguir colocar lá o SAMU realmente para rodar muito obrigado secretário com a palavra o deputado Dalmo Dalmo Ribeiro e depois a deputada Beatriz Sergueira obrigado presidente quero pedir desculpa a vossa excelência que estávamos até agora presidindo a comissão de construção e justiça mas preocupado com certeza com o andamento desta audiência em primeiro lugar quero cumprimentar o secretário toda a sua equipe aqui conosco todos os gestores de saúde os deputados deputadas dizer caríssimo deputado que é um prazer vossa excelência retornar aqui à Assembleia Legislativa nós estamos acompanhando muito atenciosamente com todo o seu trabalho desenvolvido à frente desta pasta tão difícil tão emblemática que é a saúde de Minas mas eu quero parabenizar a vossa excelência destacar inclusive o trabalho operoso em favor dos nossos municípios secretário eu sou do sul de Minas perto da minha terra natal ouro fino todas as cidades todos os hospitais estamos enfrentando seríssimos problemas mas eu quero estabelecer secretário a preocupação muito grande com o Hospital Regional Samuel Libânio de Pouso Alegre o Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre é uma referência regional com mais de 156 municípios da macro-região então estamos atravessando secretário uma situação seríssima temos várias preocupações mesmo assim a participação dos municípios não estamos dando conta com certeza do atendimento ao hospital que é acima de tudo a referência de toda a região nós sabemos hoje os municípios pequenos todos os acidentes que ocorrem na BR tudo vai diretamente ao Hospital Samuel Libânio então gostaria também aproveitando isso de convidar a Vossa Excelência para conhecer de perto esse hospital que é a nossa referência com mais de 200 médicos 150 mais de 150 municípios atende aí milhares de pessoas de toda a região necessita com certeza uma atenção da secretaria do governo esse é o primeiro momento eu quero também fazer aqui um destaque no governo Anastasia foi feito um estudo e uma liberação de toda a região para iniciarmos a construção do Hospital do Câncer em Poços de Caldas e para isto o governo autorizou o deputado Carlos Pimenta estava também como presidente trabalhamos muito até com repasse de recursos também para a construção do Hospital do Câncer em Poços de Caldas que é uma necessidade regional os prefeitos todos se reuniram e foi eleito hoje a prioridade Itajubá Pouso Alegre como Poços de Caldas como hospital regional então queria tratar com vossa excelência já temos o requerimento que firmamos apresentamos já recebemos aqui uma comitiva de Poços de Caldas demonstrando também o interesse já temos o imóvel já temos o início de obra então nessas obras inacabadas agora que está sendo lançada pelo governo Zema eu gostaria também de pedir a participação de vossa excelência neste momento é muito importante o Hospital do Câncer em Poços de Caldas é um anseio de todos então quero saudar a nossa regional está indo muito bem com todas as dificuldades tem dado atendimento mas são dois pontos importantes que é o Hospital Regional Samuel Libânio como também o início do trabalho que nós vamos iniciar um estudo para a construção do Hospital em Poços de Caldas então essas nossas colocações se vossa excelência pudesse nos ajudar fazer o encaminhamento necessário o que possamos fazer e convidar vossa excelência para estar no nosso sul de Minas para conhecer a nossa região muito obrigado eu que agradeço deputado Dall em relação aos dois casos do Hospital do Câncer e do Hospital Libânio Samuel Libânio eu tive com a nossa superintendente regional de saúde e pedi para ela realmente fazer um estudo sobre isso sobre a situação global e o que seria possível nós participarmos nesse momento atual né do governo e o Hospital de Câncer realmente ele é uma tendência que a gente vai ter que tentar viabilizar com o passar do tempo perfeitamente muito obrigado com a palavra deputada Beatriz Sergueira bom dia presidente bom dia secretário todos os colegas parlamentares ao movimento sindical e movimento social que nos acompanha aqui nesse momento de fiscalização a gente zera para mim o tempo aqui está tão rigoroso olha lá está seguindo o tempo só estou pedindo para zerar presidente obrigado perfeito porque aqui está porque para a gente se organizar ajuda ali na questão do cumprimento do tempo secretário são duas perguntas a primeira o governo do estado vai descumprir a resolução do Conselho Estadual de Saúde sobre organização social pergunta objetiva o conselho já se posicionou se reuniu se eu não me engano ontem durante o dia aqui na praça já tem decisão anterior uma pergunta objetiva o Conselho Estadual ele cumpre um papel de fiscalização tem papel do liberativo essa é uma pergunta segunda pergunta do movimento somos todos colônia eu recebi ainda a reivindicação de que eles querem a participação da discussão dos valores e sobre a forma de pagamento me incomoda muito de novo nós termos que trazer essa demanda que já havia sido trazida no primeiro assembleia fiscaliza porque tem dois p's e duas medidas para algumas questões há muito debate da eficiência aí para determinados grupos sociais a eficiência demora dez meses porque nós estamos em outubro a legislação é do ano passado então eu reforço essa discussão ela foi do primeiro dia do assembleia fiscaliza e do primeiro dia do assembleia fiscaliza para hoje nós não conseguimos ter nenhuma resposta diferente daquela que foi trazida então está sempre em estudo terminando analisando e as pessoas estão aqui de novo cobrando a reparação parece que é quase um favor mas é um direito é a reparação pelo dano causado pelo Estado que está com legislação para ter a reparação essa é a minha segunda pergunta eu vou gastar o tempo que eu tenho que são mais quase dois minutos porque eu acho que o debate sobre financiamento o deputado estadual ele está aqui trouxe isso aqui como a propriedade de professor e aproveito para cumprimentar todos os meus colegas de profissão que hoje é dia 15 de outubro dia do educador e da educadora então meu abraço a todos nós que escolhemos essa profissão e que enfrentamos tanto o sistema enfrentamos tanta criminalização da nossa profissão mas voltando as lições do professor ele está aqui aqui conosco discussão de financiamento se nós formos colocar no bojo o governo passado o governo atual nós não estamos cumprindo o nosso papel de fiscalização eu não vou fazer esse debate porque 2003 2003 o governo na época investiu 6,39% 2006 5,83% lembra? um período de choque de gestão este ano nós estamos com a pior série histórica de investimento em educação a gente tem sempre educação e saúde no caso é a discussão da saúde a gente tem sempre que explicar esse dinheiro ele não é um dinheiro fantasioso ele chegou entrou na conta do estado 12% tem que ser aplicado em educação não aplica e aí a gente fica aqui numa parece aquela cada um puxando uma corda de quem que é a culpa tem que aplicar não é isso que a constituição federal estadual determina entrou o dinheiro tem que aplicar porque nós estamos com uma série histórica fenomenal de descumprimento do mínimo constitucional o que ocasiona problemas históricos como os que nós estamos enfrentando então eu queria fazer esse registro da importância do PLC 23 eu sou signatário o presidente também é eu continuo depois as minhas considerações de réplica perfeitamente com a palavra do secretário deputado Beatriz Serqueira em relação ao conselho estadual de saúde eles fizeram ontem a deliberação e o que nós estamos pensando é o seguinte nós vamos procurá-los e conversar para tentar ver exatamente aonde que é quais são as pontuações eu acho que é fundamental nós discutimos pontualmente quais são os pontos frágeis quais são as dúvidas quais são os riscos que são a ter visto para que a gente possa caminhar eu acho que pelo que eu entendo isso é uma tendência do país inteiro todos os estados inclusive eu falei aqui os estados do nordeste já tem organizações sociais saúde e organizações sociais na saúde então eu acho que a gente tem que continuar discutindo mas à medida que a gente for tendo mais dado para poder caminhar em relação aos filhos que foram separados dos pais por causa da raciocenia nós temos uma comissão essa comissão está trabalhando ela está numa fase agora que a pedido da própria comissão que é representada por vários segmentos fosse feita uma avaliação da assessoria jurídica sobre a forma do preenchimento da aquisição de indenização então o que me parece é que nós já andamos muito agora falta efetivamente a gente ver sobre o formulário de preenchimento da assessoria jurídica que já foi encaminhado e definir aí isso passa não só pela secretária de saúde mas de uma forma mais ampla e pela comissão sobre os valores de indenização e esses valores a gente tem que ter uma noção como um todo por causa que isso aí tem parâmetros nacionais que a gente pode usar como modelo então seria mais ou menos nesse sentido tem uma terceira pergunta não tem? não eu volto a palavra a deputada Beatriz por dois minutos secretária eu faço votos que no terceiro assembleia fiscaliza a gente não tem que perguntar sobre a indenização a reparação aos filhos daqueles que foram separados dos seus pais em relação a rancenismo eu espero que nós possamos celebrar o cumprimento de uma legislação e não novamente ter a discussão e a cobrança de novo que o papel da assembleia fiscaliza é esse o papel da assembleia fiscaliza é fazer um processo de cobrança de discussão e ser porta-voz daqueles que nós entendemos que estamos representando aqui então tomara Deus que a gente não tenha que fazer essa pergunta no terceiro assembleia fiscaliza não é? mas se tiver que fazer faremos novamente mas espero que não seja necessário eu ainda dizia sobre o cumprimento do mínimo constitucional eu vou continuar discutindo sobre isso porque eu acho até que talvez valesse a pena a gente fazer um processo mais longo de discussão sobre a execução do orçamento na educação porque é retirado um pedaço da saúde é porque hoje é dia da professora vocês me perdoem toda vez que eu falo em educação porque hoje é dia da professora mas o mínimo constitucional em saúde é porque a gente retira a realidade para fazer algumas discussões o termo de ajustamento de gestão assinado com o governo do estado 2012 2013 que possibilitou o governo não cumprir o mínimo constitucional em saúde nós precisamos fazer um balanço desse termo ele foi correto quais foram os prejuízos para a população o que acumulou de não investimento o que acumulou de problemas que agora a gente vê como restos a pagar nós precisamos fazer um balanço desse termo de ajustamento de gestão praticado aqui no estado de Minas Gerais nós precisamos fazer um balanço sobre a emenda constitucional 95 ninguém cita eu não sei se é porque é do Temer mas é como se a emenda constitucional 95 não existisse não impactasse nas áreas públicas não impactasse na saúde eu me lembro que nós a educação fizemos a época uma pesquisa e se a emenda constitucional 95 tivesse sido aplicada nos últimos 10 anos eram menos 12 bilhões de reais de investimentos na educação imagino que é algo semelhante na saúde então a gente tem uma emenda constitucional que era inconstitucional colocando limites de investimento a gente teve termos de ajustamento de gestão e nós precisamos fazer o balanço sobre o financiamento no todo desse processo histórico que nós vivemos de estucateamento e no investimento na área da saúde e da educação por isso a importância do PLC 23 aqui em tramitação na casa e do nosso papel na fiscalização presidente muito obrigada pela oportunidade deputado Gil Pereira está presente deputado coronel Henrique também não está não sargento Rodrigues Gustavo Aladares coronel Sandro bom dia senhor presidente boa tarde aliás boa tarde deputados colegas convidados aqui presentes hoje nessa audiência da Assembleia Fiscaliza secretário prazer receber o senhor aqui hoje viu para os esclarecimentos e um abraço especial as pessoas que estão aqui somos todos colônia três corações prazer recebê-los aqui hoje é antes de iniciar minha fala aqui senhor presidente eu quero também fazer hoje não é o dia da professora é o dia dos professores que incluem todos professores homens e professores mulheres e eu quero fazer aqui uma homenagem especial a professora Helen Batista que há dois anos entregou a vida em um ato de coragem para salvar pelo menos 25 crianças na tragédia de Janaúba professoras desse tipo merecem as nossas homenagens eu pediria uma salva de palmas para essa professora senhor presidente acompanhei parte dos pronunciamentos aqui e senhor secretário eu ainda entendo que o estado está num processo de recuperação econômica e fiscal às vezes a gente ouve aqui nesse parlamento principalmente deputados de oposição parece que eles têm algum problema relacionado ao alzheimer porque eles sabem de tudo atualmente mas não lembra de nada do passado não lembra de nada que o governo do PT fez aqui nesse estado que arrebentou as nossas finanças e agora querem que com dez meses tudo se resolva não vai acontecer e nós sabemos que isso não vai acontecer o que a gente entende e cobra do governo é que continue esse processo de recuperação fiscal porque para resolver as coisas é necessário dinheiro por exemplo a questão da indenização aos filhos que foram separados dos pais não temos um problema relacionado a isso temos um total quanto que seriam essas indenizações certo mas um valor estimado pessoas e valor valor seria estimativo pode falar nós temos uma proposta de valor mas o governo o atual governo se quer terminou o trabalho da comissão da secretaria de saúde se quer diz pra gente algo que falou ou seja a assembleia legislativa em um ano aprovou uma lei e foi sancionada no ano de 2002 foi feio tudo no ano de 2019 foram feitas 5 e 7 reuniões na secretaria de saúde burocratizadas com todo respeito a uma fé que é o presidente que está pensando que é o presidente da nossa função que está pensando de caminhar de forma correta mas aí um tráfito pra concluir porque senão eu já estou descumprindo o regimento aqui só tem um minuto pra concluir entendemos muito obrigado como é que é o nome da senhora obrigado dona Mônica é com prazer que eu faço isso sabe por que dona Mônica que eu fiz isso porque eu creio sim sim porque é o seguinte eu creio que vocês aguardam essa indenização há quantos anos 10, 15, 20, 30 perfeito 20 anos então eu sou solidário ao que vocês reivindicam mas não acho justo jogar toda a culpa em cima do governo que tem 10 meses poderia ter sido resolvido antes então isso é uma verdade que muitas das vezes quem vem aqui defender vocês não fala porque é parcial eu não sou parcial é um problema de 20 anos que eu a partir de agora vou assumir o compromisso com vocês e também me empenhar para que seja resolvido e vou dizer mais uma coisa foi encaminhado aqui para essa casa alguns projetos um deles prevê privatização de empresa que pode gerar recursos que pode favorecer o pagamento dessa indenização aí vocês peçam aos deputados da oposição que defendem vocês que votem a favor para vender a empresa para pagar meu caro coronel o tempo de vossa excelência está encerrado perfeito com a palavra o secretário o processo está sendo tocado conforme o rito que foi definido no decreto então assim não há procrastinação nisso não muito bem e por último com a palavra peraí eu tenho réplica não? não o senhor falou 5 minutos e meio mas o senhor presidente não é justo não é muitos excederam o tempo aqui eu tenho sido rigoroso que me chamaram até de ditador então eu pedi que o vossa excelência entendesse no final de tudo eu vou voltar a palavra pelo menos um minuto a cada deputado que permaneceu esse tempo todo aqui com a palavra o deputado Noraldino Júnior por 3 minutos e mais 2 ou 5 ritos senhor presidente bom dia a todos aos meu querido aqui Carlos Anola vereador e suplente deputado estadual pela cidade de São Leão do El Rey muito enganjado na questão da saúde as pessoas que representam aqui o hospital Colônia tive a oportunidade de conhecer lá todo o complexo e verificar a necessidade de implementação e de melhorias naquele todo aquele complexo senhor secretário o que me traz essa tribuna aqui são alguns questionamentos em relação a cidade de Juiz de Fora em especial secretário eu queria hospital regional secretário eu tenho quatro requerimentos dentro da secretaria de saúde nenhum deles respondidos até hoje eu estou querendo eu fiz um requerimento sobre o convênio 023 de 2009 sobre o que era para elaboração e projeto do hospital o convênio 237 de 2009 feito para aquisição do imóvel o convênio 7 de 728 feito para construção do hospital e o convênio 1845 feito em 2012 para a complementação das obras do hospital regional nenhum deles é respondido até hoje eu queria saber qual o dia que a secretaria de saúde vai me responder aos requerimentos e as auditorias que foram solicitadas por mim em relação ao hospital outra pergunta ao hospital regional eu queria saber qual é o projeto da secretaria de saúde para o funcionamento do hospital qual é o planejamento da secretaria é a segunda pergunta esse planejamento é muito importante eu queria que o secretário pudesse responder o seguinte o que vai funcionar no hospital regional de onde virão os recursos para o custeio da operacionalização do hospital regional e qual é o planejamento do estado para a conclusão das obras a equipar o hospital e colocar em funcionamento palavra secretário só finalizando não deu os dois minutos ainda não os três minutos ainda não pensei que o senhor tinha terminado falta uma pergunta ainda sobre o hospital João Penito secretário quando iniciou iniciaram as obras do hospital regional tinham três outras obras já iniciadas na cidade de Rio de Fora são elas o hospital maternidade Terezinha de Jesus privado 100% SUS o HU público 100% SUS e o João Penito o João Penito hospital esse de grande importância para a cidade onde nós estamos aí pleiteando também a abertura de porta a reabertura de porta para o hospital mas lá existe um problema sério que é a finalização das obras e a colocação dos 20 leitos de UTI para funcionar eu coloquei vários recursos no hospital João Penito e agora nós tínhamos 10 leitos reformaram e ampliaram para 20 leitos e hoje só tem 10 leitos funcionando porque não tem equipamento e estrutura para operacionalizar os outros 10 leitos então eu queria saber da Secretaria de Saúde do Estado qual é a previsão para a implementação dos 10 leitos em funcionamento no hospital João Penito pronto deputado Noraldino tudo bom em relação aos requerimentos deputado eu tenho que dar uma conferida o que nós temos feito hoje normalmente é via CEI então eu não sei se já foi respondido ou não mas isso aí eu fico e te dou um retorno mais breve possível porque eu acho que a gente precisa efetivamente ter o retorno a contento Juiz de Fora como o senhor sabe é uma cidade que do ponto de vista de estrutura de saúde ela é atípica em relação ao Estado o nosso problema lá é o contrário dos outros problemas lá nós temos obras demais com leitos demais para ficarem prontos e a gente precisa avaliar isso com cuidado o projeto hospital regional ele está sendo levado inclusive com o regional de Juiz de Fora nesse momento nós temos 35 empresas parceiros que não são empresas necessariamente porque tem consórcios e outros que manifestaram interesse em participar dos hospitais e agora nós vamos pegar cada grupo que se interessa por cada hospital e levar para discussão então o projeto hospital regional ele está nessa fase isso não só o de Juiz de Fora mas o de todos Juiz de Fora o hospital João Penido ele tem o nosso CTI lá com 10 leitos construídos e precisando equipar eu já tive contato tanto com o Daniel que é diretor de lá quanto com o Fábio que é o presidente da FEMIG nós recebemos do Ministério da Saúde vários monitores isso já é um passo no sentido de tentar reabrir abrir esses leitos mas assim nós hoje estamos com uma dificuldade muito grande de aquisição aquisição realmente porque nós não temos financeiro para isso então assim nós estamos tentando ver se a gente consegue viabilizar a abertura desses leitos lá em Juiz de Fora com os 10 leitos do CTI que eu acho que realmente poderiam ser abertos trariam benefícios naturalmente eu acho que todo todo o CTI é uma demanda que tem crescido na medicina como um todo então naturalmente no nosso estado mas a gente também a situação financeira ela traz limitantes que são quase que intransponíveis ou a gente compra alimentação compra medicamento ou abre leito nesse momento na FEMIG eu tive uma notícia boa do ponto de vista da FEMIG como um todo que a gente está tendendo a ter pelo menos um equilíbrio financeiro na FEMIG era uma coisa que não vinha tendo e nesse mês talvez a gente consiga já caminhar para o equilíbrio eu acho que depois do equilíbrio aí sim a gente começa a pensar em investimento então a ideia que tem é a gente abrir esses leitos lá dos 10 leitos do CTI mas vai precisar um pouco de tempo até a gente ter condição de equipar efetivamente todo o CTI muito obrigado presidente secretário o que eu trago para a reflexão de todos os ouvintes principalmente os cidadãos juiz forãs é uma reflexão clara nós temos o hospital João Penido gente 10 leitos prontos reformados aptos a funcionar falta equipamento em mão de obra e não está funcionando porque não tem recurso nem temos previsão para funcionar mas ainda se insiste em discutir a finalização das obras de um hospital regional sendo que nós não temos condições de colocar 10 leitos novos para funcionar e ainda se discute uma obra que sempre foi utilizada politicamente que é o hospital regional ainda se discute a aplicação de recursos para a finalização das obras do hospital regional quem vai arcar com o custeio cala as anas quem vai arcar com o equipamento do hospital para equipar o hospital regional que é muito mais do que a finalização das obras então nós temos que parar secretário eu acho que nós temos que nos refletir parar e refletir muito sobre esse assunto nós temos que parar e diludir a população juiz de fora é uma das cidades mais ricas em equipamentos hospitalares e acredito secretário vai ser difícil uma empresa e aí eu falo uma empresa assumir o hospital regional sendo que a cidade é uma das cidades mineiras mais ricas em equipamentos hospitalares e nós temos várias obras ainda em andamento que começaram antes da obra do hospital regional que é o HU hospital privado público o hospital maternidade Terezinha de Jesus e também o hospital João Penido que tem as obras ainda inacabadas por mais que nós nos esforçamos e colocamos recursos ainda falta finalizar obras dentro do hospital dentro desse complexo então é preciso nós tratarmos com clareza os recursos públicos e eu não vou o secretário finaliza em 10 segundos pode ser? pode eu não vou o secretário vou trabalhar para que aquela obra não seja mais utilizada para enganar a população obra eleitoreira como foi utilizada nos últimos anos muito obrigado com a palavra o coronel Henrique senhor presidente demais deputados senhoras e senhores presentes boa tarde boa tarde empresário secretário nós tivemos juntos recentemente algumas oportunidades e o tema que eu venho tratar aqui até para que as pessoas tenham conhecimento diz respeito à saúde pública diz respeito à vigilância sanitária e eu tenho dito e já disse isso aqui numa audiência pública no mês de agosto que nós temos dentro da Secretaria de Estado de Saúde uma barragem de brumadinho pronta para também acontecer uma tragédia eu trato secretário da resolução 6693 nós já conversamos bastante sobre ela mas eu gostaria de trazer um histórico dia 29 de agosto do ano passado no governo passado então portanto não faz parte da gestão do senhor foi submetida à consulta pública uma minuta de um regulamento técnico de boas práticas para estabelecimentos que realizam comércio varejista de carnes no âmbito do Estado de Minas Gerais portanto nem eu e nem o senhor estávamos nem no legislativo nem no executivo o senhor foi nomeado dia 14 de fevereiro desse ano e no dia 29 de março chegou para o senhor essa pérola que é a resolução 6693 para o senhor assinar e o senhor assinou e a partir do momento da sua assinatura o senhor passa a ser responsável por essa resolução nós trouxemos a discussão dentro de uma audiência pública aqui no dia 20 de agosto dia 18 de setembro o senhor recebeu um requerimento protocolado por mim que foi enviado solicitando providências para suspensão e revisão dessa resolução e também tivemos oportunidade de juntos entreguei para o senhor em mãos no último dia 2 solicitando também a suspensão e a resolução dessa resolução então eu gostaria de nesse momento até por ser o senhor sabe muito bem estamos falando de médico para médico eu como médico veterinário o senhor como médico humano sabemos a importância de uma vigilância sanitária perfeita dos alimentos dos produtos de origem animal para a proteção da nossa população eu citei o exemplo da barragem de Brumadinho a saúde pública e as doenças transmitidas para os alimentos são tragédias silenciosas que impactam o nosso serviço de saúde se não cuidarmos de alimentos seguros através da responsabilidade do estado emprestar esse serviço para a nossa população nós iremos sofrer muito sei muito bem da preocupação do estado com relação ao impacto econômico mas já sofremos com isso em Brumadinho pensando às vezes numa facilitação de uma abertura econômica dos comércios varejistas de alimentos temos essa preocupação da nossa população estar sofrendo pela falta de um responsável técnico qualificado exercendo a sua função dentro do comércio varejista então secretário cumprindo o meu tempo de três minutos fica essa pergunta gostaria de informações a saber em que ponto está essa suspensão dessa resolução que entrou em vigor há 16 dias com todas as irregularidades que eu já comentei com o senhor muito obrigado uma palavra ao secretário deputado coronel Henrique conforme nós havíamos conversado na reunião do dia 2 desde que nós discutimos eu conversei com a equipe e nós estamos efetivamente revisando e rediscutindo aqueles pontos que foram levantados para ver o melhor caminho a ser definido então essa resolução ela está em revisão interna da secretaria e ela continua em vigor porque o problema é que ela está em vigor com aquelas irregularidades todas então essa revisão o que eu traria para o senhor é a suspensão enquanto ela não fosse revista era essa também saber em que pé que está tratando dessa questão da suspensão da resolução ela está em vigor porque nós estamos acabando de discutir e não vai demorar muito para trazer a outra versão dela muito bem cerrado aí as participações eu passaria a palavra ao secretário para suas considerações finais mas há uma solicitação dos senhores deputados que permaneceram aqui durante mais de três horas e meia para que possam rapidamente fazer uma colocação final as suas considerações finais eu começaria um prazo de dois minutos por gentileza eu queria só que não eu vou passar é porque tem dois minutos que passa mais rápido para um do que para o outro mas na verdade nós vamos estar atentos a isso aqui por causa do adiantado da hora então eu pediria eu passaria a doutora Elita Arquini é muito rápido o secretário vai se ausentar durante alguns minutos mas só tem aí a palavra por dois minutos já que todos estão fazendo um pedido ao secretário na minha região nós já por várias incursões tentamos implantar o SAMU regional eu sei que o SAMU regional é complexo porque ele vai atender urgências e tem que ter uma hierarquia estrutural para atender as demandas principalmente as patologias de urgência e tem as complexas médias e etc e então eu acho que eu não estou querendo chorar de barriga cheia porque é igual o juiz de fora o juiz de fora está cheio de coisa mas lá no Alto Paranaíba em Noroeste tem um hospital que é macro regional para atender mais de 850 mil habitantes então eu queria pedir ao secretário aqui com a gravação depois ele vai tomar conhecimento que nós precisamos acabar de melhorar o hospital já que tem esse projeto de hospital regional ampliado lá precisava de mais 300 leitos mas tem 150 para atender uma demanda reprimida permanentemente eu acho que o governo tem um pouco de medo de SAMU regional sob forma de consórcio porque a saúde aí vai passar a ser muito maior integral volumétrica e dá despesa mas a vida é mais importante do que o financeiro tem que arrumar o financeiro de qualquer forma é só essa minha eu sugiro que o senhor transforme essa solicitação num requerimento da comissão de saúde eu vou fazer um requerimento da comissão muito obrigado com a palavra doutor Wilson nosso vice-presidente por dois minutos o secretário o secretário saiu um pouquinho mas mas eu gostaria de fazer essa pergunta para ele passa o presidente passa para um deputado aqui assim que ele chegar eu já faço a minha intervenção Beatriz quer fazer suas considerações finais perfeitamente o secretário não está presente mas toda a equipe dele aqui está presente aqui está anotando tudo direitinho presidente a minha consideração é assim eu respeito os colegas parlamentares que pensam tem opiniões diversas mas assim o objetivo do assembleia é fiscalizar o executivo eu chamo a minha categoria do que eu quiser eu chamo de professora porque 80% da nossa categoria é constituída por mulheres eu faço uma reparação histórica desse não reconhecimento de uma categoria majoritariamente constituída por mulheres e nós sermos obrigados a falar professores eu falo professora eu falo professora eu não exercício da minha atuação como professora como mulher como deputada eu utilizo da forma que eu achar mais adequado o que eu acho que é importante é que a gente compreenda o que aquela assembleia fiscaliza eu não tenho Alzheimer respeito aqueles que tem porque eu acho que não é motivo para fazer comparação ou piada eu o senhor conhece a minha trajetória de luta que é anterior a estar como deputada estadual eu sempre sempre briguei pelo cumprimento do mínimo constitucional briguei mais na área da educação porque eu sou professora fui dirigente sindical de um sindicato da educação mas eu acho que isso é muito importante educação e saúde são tão relevantes assim como segurança pública que o presidente da assembleia fez uma reunião com esse setor no caso da saúde convidando as entidades que estão aqui no caso da educação convidando outras entidades eu presidi a da saúde eu presidi a da educação e nós corajosamente ousadamente estamos enfrentando um debate sobre o financiamento ou sobre o subfinanciamento nós pertencemos a partidos distintos temos posições distintas visão de mundo distinto mas nos unimos para que os recursos da educação e da saúde cheguem onde precisam chegar esse não é um debate menor esse não é um debate acessório é fundamental que aquilo que foi arrecadado chegue chegue onde tem que estar que é na ponta da prestação do serviço público à saúde e à educação mas é isso era só essa consideração e não tratar Minas Gerais como uma ilha tem uma emenda constitucional 95 em vigor que precisa ser considerada também mas fundamental é o processo de fiscalização então um abraço estamos juntos para continuar fazendo a luta em defesa dos serviços públicos dos seus servidores da educação e da saúde muito obrigado com a palavra a deputada Celise então com a palavra o coronel Sandro obrigado senhor presidente tempo contando vou obedecer os dois minutos só reforçar meu apoio pessoal de colônia está certo e voltando ao tema da educação mais uma vez a segunda homenagem é para a Câmara Municipal de Belo Horizonte que aprovou em primeiro turno apesar de toda a obstrução insana da esquerda naquela casa representada por quatro deputados aprovou em primeiro turno o projeto escola sem partido para proteger nossas crianças mais uma homenagem que nós fazemos é o secretário não está aqui mas o meu pleito a assessoria e é para que estabeleça pelo menos um cronograma para pagar aos consórcios intermunicipais de urgência e emergência que atendem mais de nove milhões de pessoas 551 municípios consorciados fazem 743 mil atendimentos anuais e tem uma dívida de 34.168.707 reais e 25 centavos do governo anterior que não pagou a informação que eu tenho é que atualmente o Estado está fazendo o pagamento um cronograma acertado mas a gente precisa de um cronograma desse atrasado que é importante porque alguns já estão na condição de parar talvez agora em novembro ou dezembro já levei essa demanda para o governo e a Assembleia fiscaliza é isso mesmo só que aqui nós não podemos admitir hipocrisia tem gente que fala muito hoje que é um leão hoje contra esse governo mas era era tchutchuca no governo do PT é isso que a gente não pode admitir aqui então eu venho aqui eu fiscalizo eu sou justo eu sou vice-líder do governo eu cobro do governo eu voto com o governo naquilo que eu acredito que nós temos pautas alinhadas e outras não somos alinhadas coronel o tempo está encerrado muito obrigado seu presidente com a palavra deputada Celise bom presidente primeiro parabenizá-lo pela condução desses trabalhos tão bem feitos numa comissão que está sabatinando um assunto que todos têm interesse e acho que é o interesse primeiro é a saúde é a vida então acho que a importância dessa condução é um trabalho tão bem tão bem feito aqui e oportunizando todos de se manifestar o que eu quero dizer é que apesar de todas as dificuldades eu percebo que a gente o governo eu digo a gente porque eu acho que todos nós cidadãos fazemos parte estamos tentando vencer as dificuldades é difícil vamos ter aí alguns tropeços porém há de se reconhecer que essa gestão tem um caráter de eficiência diferenciado então é importante a gente lembrar isso também a gente cobra mas também a gente reconhece e agradecer mais uma vez pela solução da questão regional nossa do SAMU regional SAMU regional leste que é uma reivindicação nossa de muito tempo e a eficiência desse governo buscando resultados com o pouco que tinha nos possibilitou alcançar essa solução então eu quero dizer viu secretário aproveitando a gente cobra muito mas a gente reconhece também é a eficiência com que a secretaria vem tentando trabalhar é a eficiência com que vem tentando dar resultado para a gente então eu agradeço secretário ao senhor e toda a sua equipe e peço que continuem buscando os resultados para a nossa região e para toda a nossa Minas Gerais muito obrigado Celise com a palavra deputado Noraldino presidente eu vou ser rápido coronel Henrique colocou aqui sobre a questão da segurança alimentar em relação a vigilância sanitária estadual eu acho que o coronel foi muito feliz acho que a a vigilância tem que atuar mais nessa nesse segmento para dar segurança a nossa população nós temos um problema emblemático no estado de Minas Gerais que é a vergonha do mercado central negligenciado hoje tanto pela vigilância sanitária municipal quanto pela vigilância sanitária estadual são animais vivos sendo comercializados junto com alimento pareceres já mostrando a insegurança e a vulnerabilidade dos consumidores naquele local e ainda existe negligência por parte das autoridades competentes é um julgando para o outro então espero que o secretário possa se mobilizar para resolver esse problema o doutor Elita Arquil falou aqui com relação a Juiz de Fora a Juiz de Fora seria uma cidade diferente privilegiada poderia ser nós temos aí um número de equipamentos talvez a cidade mineira com maior número de equipamentos hospitalares em relação aos estados porém não são utilizados da forma correta você vê nós insistimos em construir um novo hospital sendo que nós já tínhamos vários hospitais por que que não investiu esse dinheiro e otimizando e usando para o custeio dos outros hospitais então isso nós precisamos definir a questão do hospital regional o que que nós vamos utilizar o secretário o pronto-socorro o hospital pronto-socorro tem condições de ir para lá o pan-marechal nós sabemos que o hospital regional da forma que ele foi concebido ou melhor nem foi concebido ele não vai utilizar não vai ser utilizado então é uma demanda importante para finalizar secretário hospital João Penido obrigado aí a FEMIG disponibilizou para a prefeitura municipal para a área para poder construir a UPA Nordeste lá tão esperada e tão sonhada por todos nós eu queria pedir que envidesse esse esforço para essa importante obra secretário muito obrigado coronel Henrique que o senhor quer fazer as considerações finais pois não secretário agradeço a forma cortesa gentil que o senhor me recebeu assim como a sua equipe mas insisto nessa observação se hoje tivermos no estado de Minas Gerais um inquérito epidemiológico instaurado para apurar algum surto de toxinfecção alimentar transmitido por alimentos e nesse inquérito forem apurar a responsabilidade técnica sobre esse açougue sobre esse comércio que vendeu o alimento a resolução da Secretaria de Estado de Saúde legalizou entre aspas a presença de um irresponsável técnico o responsável técnico que hoje está qualificado na resolução não tem capacitação e nem habilitação legal para responder pelos seus atos porque responsabilidade técnica envolve não só capacitação mas principalmente habilitação para responder legalmente sobre os atos dentro do estabelecimento que comercializa alimentos portanto faço esse apelo ao senhor novamente que o mais rápido possível suspenda essa resolução que de forma equivocada foi construída no governo passado e sobrou para o senhor assinar e assumir a responsabilidade no momento presente mais uma vez alerto o risco existe e nós temos que minimizá-lo através de responsabilidade técnica adequada encerro agradecendo mais uma vez a forma profissional como o senhor me recebeu para tratar dessa temática e dizer que isso é muito caro para mim trabalhei com isso 30 anos da minha vida dentro do exército brasileiro trabalhando com biossegurança e com a vida dos soldados e das pessoas que estavam sob a minha responsabilidade consumindo alimentos e água de forma segura portanto trago para dentro do parlamento essa mesma preocupação com o povo de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado coronel por último deputado doutor Wilson dois minutos presidente eu vou ser bem sucinto eu só gostaria aqui de esclarecer o equívoco que ficou com o programa de rastreamento do câncer de mama em Minas Gerais se as carretas móveis ela já subiu o rastreamento de 30 para 34% já trouxe um resultado positivo mas mesmo assim eu explico o porquê do insucesso ou não ou seja dele não ter alcançado um sucesso maior porque o rastreamento do câncer no Brasil de forma geral ele é feito oportunisticamente ou seja aquelas pessoas que voluntariamente procuram para fazer a mamografia então nós temos que criar um esforço através da Secretaria Municipal de Saúde para identificar aquelas pessoas que não estão fazendo a mamografia na idade que precisa de ser feita aí sim nós vamos aumentar mas não condenar o programa das mamografias móveis que nós sabemos que tem sim possibilidade de dar um excelente resultado agora eu te peço aqui não como deputado mas como médico especialista mastologista e que estou há 20 anos e me dedico a essa causa do rastreio do câncer não distribua mamógrafo para os municípios isso já foi feito no passado o Inca já mostrou a Organização Mundial de Saúde preconiza um mamógrafo para cada 100 mil habitantes no Brasil nós temos dois mamógrafos para cada 100 mil habitantes o dobro dos mamógrafos que precisam ser feitos e olha esses mamógrafos estão espalhados por todos os municípios de Minas Gerais muitos deles não fizeram sequer uma mamografia eu mesmo trabalho num centro especializado no CEAI e tem lá um mamógrafo de melhor qualidade mas que até hoje está lá abandonado nunca fez uma mamografia então já tem centenas de mamógrafos distribuídos pelo Brasil e por Minas Gerais os municípios estão com os mamógrafos todos lá inoperantes e hoje já não serve para mais nada virou sucata se nós não conhecemos o passado e voltar aqui distribuir mamógrafos para o interior de Minas Gerais nós vamos continuar com 70% das mulheres sem acesso a mamografia e desperdiçando dinheiro público então eu te peço que não faça uma medida como essa que não vai alcançar resultado nenhum mais é melhor até recolher esses mamógrafos que já estão distribuídos em Minas Gerais e uma outra questão muito séria não encaminhe pacientes para fazer diagnóstico nos hospitais oncológicos que já tem uma fila imensa de pacientes lá aguardando por cirurgias por meses meses e anos esses diagnósticos tem que ser feitos nos centros de especialidade e nos hospitais regionais são duas questões fundamentais como oncologista eu gostaria aqui que a comissão de saúde não permitisse que atitudes como essas que vai dar pior resultado fosse feita em Minas Gerais obrigado doutor Wilson obrigado por último antes das considerações eu vou passar ao secretário para que possa fazer as considerações e só tem a palavra pelo tempo que achar necessário eu agradeço a oportunidade agradeço a oportunidade de estar aqui na Assembleia poder trazer o trabalho que nós estamos fazendo nesses meses são oito meses que nós estamos apresentando do governo e comigo na verdade seriam seis meses o trabalho não é simples não é fácil são muito muitas as dificuldades mas a impressão que nós temos é que nós estamos caminhando e eu acho que é isso o caminhar ele é fundamental a gente dá sequência a melhoria da saúde é muito importante na minha visão que todos entendam que não tem como fazer saúde sozinho a gente tem uma melhora como um todo a gente precisa da melhora do crescimento da economia do país para entrar um pouco mais de dinheiro da economia do estado e aí a saúde ela vem a reboque nós estamos trabalhando trabalhando sério o trabalho é muito árduo só que assim nem sempre a gente acerta tudo e nem sempre todo mundo concorda com a gente em tudo isso é a beleza da democracia a gente poder vir aqui discutir rever posições a gente ver se uma resolução não ficou adequada do jeito que a gente queria ou pelo menos a interpretação que deu não foi do jeito que a gente gostaria eu acho que isso aí é uma construção é assim que a sociedade desenvolve é assim que a saúde desenvolve e o objetivo de eu ter vindo aqui para ocupar esse cargo era justamente isso para tentar melhorar a saúde da população a gente tem um lema na sociedade que o nosso compromisso é a saúde e a ideia é essa mesmo ou seja a gente quer melhorar a saúde igual com certeza todos que vocês que estão aqui sem almoçar até as 13 horas tem essa ideia então eu acho que todos nós aqui somos parceiros parceiros da saúde não há nenhum caminho no espaço para a gente pensar diferente disso e nesse contexto eu deixo assim a minha posição como secretário de saúde sempre aberta porque qualquer discussão qualquer comentário que vise efetivamente melhorar a saúde eu estou dentro eu quero participar porque eu acho que é a função nossa aqui muito obrigado muito obrigado secretário eu agradeço a participação do senhor da equipe toda que está aqui presente pessoas comprometidas que conhecem caminhos que possa tirar o estado dessa situação difícil eu fiz uma promessa aqui de que eu não ia colocar culpa em ninguém mais eu acho que já passou já se passaram dez meses de governo e entendo que a parceria é mais do que necessária para que a gente possa encontrar soluções mas de um fato de um ponto de vista nós não abrimos mão é estar sempre cobrando os recursos para a saúde eu acho inadmissível que uma constituição estabelece o duodécimo e esse duodécimo que é que é 12% do que o estado arrecada na hora que chega a arrecadação eles cortam linearmente os recursos da saúde por baixo esse duodécimo um duodécimo de 10 bilhões é um valor de 5 bilhões é outro valor e sempre historicamente esse corte sempre é feito por baixo e fica muitas vezes o secretário impossibilitado de cumprir questões elementares não abrimos mão também secretário de tentar estabelecer um acordo um convênio sei lá de uma forma amigável do estado com os municípios situação está dramática é importante que o governo entenda isso e faça esse compromisso com os municípios esse acordo respaldado pelo tribunal de conta pelo tribunal de justiça e por último também nós entendemos de que é necessário essa interlocução isso ouviu aqui hoje várias reclamações de deputados de requerimentos que são feitos e sequer são respondidos na hora que um deputado apresenta um requerimento da comissão de saúde ele está ali representando uma grande parcela da comunidade então eu peço encarecidamente que dê um tratamento muito especial a esses requerimentos para que a gente possa encaminhá-los o deputado ele tem essa interlocução muitas vezes ele faz esse papel e é importante que o faça às vezes alguém lá da área burocrática fala não, isso aqui não está na hora de responder não, responda que é assim ou que é não que pode ou que não pode para que a gente possa facilitar e tornar mais transparente essas questões e por último a questão dos hospitais existem hospitais essenciais aqui em Minas Gerais eu cito citaria vários deles foi falado aqui do João Penido do hospital lá do Vale do Aço lá de Patos de Minas lá de Montes Claros também uma santa casa de Montes Claros que faz um papel excepcional atendendo não só o norte de Minas todo mas o sul da Bahia e existem hospitais que muitas vezes eles recebem recursos públicos e dão preferência a atendimentos particulares ou conveniados então dentro desse estudo que está sendo feito independentemente do tamanho do município está ali o secretário de saúde de São João do Paraíso um município pequeno de pouco mais de 18 mil habitantes mas que atende um grande aporte de pacientes que vem de vários outros municípios então é importante que se conheça profundamente esse serviço prestado por cada hospital independente se já tem 300 leitos ou se já tem 60 leitos eu acho que o trabalho que presta é muito grande então nós estamos parceiros eu gostaria muito de discutir com o senhor a comissão esse atendimento a saúde em rede para que a gente possa dar o nosso depoimento a nossa experiência e contribuir para que o senhor faça um projeto justo um projeto que venha atender toda a rede da mesma forma a rede FEMIG nós precisamos de um ponto final e tudo isso que está acontecendo a questão da OES tem gente que demoniza uma OES em tal local não dá certo mas existem experiências positivas também em outros locais o que falta é esse esse contato e esse debate sobre as organizações sociais se são boas se são ruins porque da mesma forma que o senhor quer acertar nós também queremos acertar e contribuir para o acerto eu agradeço muito a participação dos nossos convidados Eduardo que está aqui presente presidente do Conselho sofreu demais no governo passado coitado não sequer era atendido era recebido eu falei que não ia falar de ninguém mas a experiência do Eduardo muito obrigado pela presença Eduardo lá de Itaiobeiras quase 700 quilômetros para estar aqui presente agradeço muito a participação da Ana Carolina do Renato Almeida está aí um grande guerreiro representante dos nossos funcionários da Priscila da Priscila Beatriz que nos ajudaram muito fizeram questionamentos que o senhor pode encaminhar a resposta para a comissão nós encaminharemos para os órgãos muito obrigado aos senhores deputados senhoras deputadas e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do secretário da sua equipe dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos a gente tem dados as próximas tantas perguntas e aí